Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos início neste momento à cerimônia de abertura do seminário Avaliação dos primeiros 45 dias de autodescrição nas televisões brasileiras, pela garantia do direito à comunicação e à informação da pessoa com deficiência. Este evento é uma realização da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, em parceria com a Frente Parlamentar pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação com participação popular, com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e com a Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais da Pessoa com Deficiência do Senado Federal. Este encontro tem como proposta avaliar os serviços de autodescrição prestados pelas emissoras brasileiras, como funcionam, qual sua base legal, assim como debater questões pertinentes ao profissional autodescritor. Convidamos para compor a mesa de abertura a Excelentíssima Senhora Deputada Rosinha da ADFAL, Presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A Excelentíssima Senhora Deputada Luísa Erundina, Coordenadora da Frente Parlamentar pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação com participação popular. Convidamos também a Senhora Giovanna Bertolini, representante da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Senhor Moisés Bauer, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. A Senhora Adriana Januzzi, Coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados. A Senhora Alessandra Anselmo, Chefe do Núcleo de Conteúdo da TV Câmara. O Senhor Ayres Neves, representante do Programa Senado Inclusivo. O Senhor Max Fabiano, representante da TV Senado. O Excelentíssimo Senhor Senador Lindeberg Farias, Presidente da Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais da Pessoa com Deficiência do Senado Federal, aqui já esteve para cumprimento de agenda no Senado, teve que se ausentar, retornará no transcorrer deste evento. Queremos aqui registrar a passagem dele e tão logo ele retorne, será conduzido à mesa de trabalho. Senhoras e senhores, com o dispositivo e a mesa de honra já composta, tem a palavra neste momento a Excelentíssima Senhora, Deputada Federal Rosinha da Defal, Presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que realizo este evento de avaliação e reflexão dos primeiros 45 dias de audiodescrição nas televisões brasileiras. Primeiramente, agradeço aos colegas deputados e senadores que fazem a Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual sou presidente. E eu gostaria de saudar a todos, eu não sei se o deputado Eduardo Barbosa ainda está ali, ali atrás, eu saudo a todos os colegas deputados, na pessoa do deputado Eduardo Barbosa. agradeço aos deputados que formam a Frente Parlamentar pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação com participação popular, aos quais saúdo na pessoa de sua coordenadora, a deputada Luísa Erundina, que eu já posso dizer que é uma grande companheira e amiga aqui nessa casa, que tem me dado muita força. infelizmente não poderemos ter a presença do senador Lindenberg, que é o presidente da Subcomissão Permanente dos Assuntos Sociais da Pessoa com Deficiência do Senado Federal, por motivos importantíssimos que breve ele tornará público, mas são reuniões importantes inclusive para o nosso movimento, ele não pode estar presente hoje, mas a ele o meu agradecimento nessa parceria para a realização desse evento. Os deputados que acompanham a Comissão dos Direitos Humanos e Minoria, o meu agradecimento também, porque aprovamos um requerimento lá na comissão para realizar uma audiência pública, mas transformamos essa audiência pública nesse seminário porque achamos importante uma realização de um evento tão importante com a parceria de todas essas frentes, de todos esses atores, Senado, enquanto Subcomissão, a Frente da Comunicação e nós, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero expressar a minha gratidão ao pessoal do meu gabinete, ao pessoal do gabinete da deputada Luísa Arandina, do senador Lindemberg, e também aos funcionários da Comissão de Direitos Humanos, pelo empenho, pela dedicação, que a gente sabe o trabalho que dá a realizar esses eventos, não é, deputada? No ano passado, ainda como vereadora em Maceió, tive meu primeiro contato efetivo com este recurso em acessibilidade, que garante a realização do direito à informação e à comunicação para as pessoas com deficiência, principalmente para as pessoas cegas. rendi-me a sua importância e hoje sou entusiasta do recurso e faço sua defesa incondicional em meu mandato. Tanto que, desde 1º de junho, adotei um pacote de medidas que busca a discussão desse tema e a sua implantação na Câmara dos Deputados. Numa casa que é um verdadeiro patrimônio histórico, o profissional audiodescritor é um elemento fundamental para a inclusão social das pessoas com deficiência visual. Faço votos que possamos sair deste encontro sensibilizados e preparados para a defesa da implantação da audiodescrição na rotina normal de funcionamento desta casa. Principalmente nas TVs e nas visitas guiadas, momentos os quais considero que as pessoas com deficiência visual experimentam a maior perda de informação. Antes de continuar esse meu discurso, eu gostaria de pedir desculpa aos colegas cegos presentes porque eu não cumpri a regrinha que me ensinaram, não é, Moisés? de falar fora do microfone para que vocês reconheçam de onde eu estou localizada e de onde está vindo a minha fala uma vez que saindo do microfone eles saem todas as caixas de som. É assim, Luiz e Irundina, que os cegos eles se situam no ambiente. E aí eu estou aprendendo todo dia, mas de vez em quando a gente esquece essa regra. Me desculpem aos colegas aqui presentes. então, por questões orçamentárias, não tivemos como promover a presença de todos os profissionais da área que sabemos seriam relevantes para a realização dessa discussão. Peço licença para nominar os que já acompanhamos a atuação mesmo que à distância. São eles Lívia Mota de São Paulo Lara Pozzobon do Rio de Janeiro Eliana Franco da Bahia Vera Santiago do Ceará Bel Machado de Campinas São Paulo Flávia Machado de Ribeirão Preto São Paulo Rodrigo Campos de Minas Gerais Verônica Matoso do Rio de Janeiro Rô Barqueiro de São Paulo Cândida Alves de Mato Grosso e Léo Rossi de São Paulo Ainda bem que o meu Nordeste está aqui representado com a Bahia e o Ceará. De Pernambuco Andresa Nóbrega Hernani Ribeiro Fabiana Tavares Liana Tavares Paulo Vieira e Rosângela Lima Equipe por meio da qual eu conheci e proporcionei a Lagoas o primeiro evento audiodescrito em junho de 2010. Há mais profissionais envolvidos com a audiodescrição como é o caso dos grupos que realizam trabalho em Manaus além da TV Globo e da SBT. Fiquem todos muito à vontade para nos contactar e enviar sugestões relativas ao tema. Esperamos que seja possível a sua participação virtual hoje por meio do E-Democracia o portal da Câmara dos Deputados que permite a transmissão deste evento ao vivo e a interação por meio de salas de bate-papo as quais estaremos atentos durante todo o evento. Não podia deixar de ter esse recurso uma vez que a gente está fazendo essa parceria com a Frente pela Comunicação e essa tecnologia quanto mais usada por nós realmente nos permite esse acesso à comunicação de uma forma mais ampla efetiva e com certeza é democrática. Como teria a oportunidade de me pronunciar mais uma vez quando da moderação da terceira mesa de trabalho encerrarei a minha fala mas antes gostaria de comunicar por também ser de interesse da pessoa com deficiência visual que ontem deu entrada em um projeto de lei que dispõe sobre a produção nacional de obras científicas literárias e artísticas em formato de texto digital acessível pelo direito ao livro e leitura para as pessoas com deficiência visual. Este projeto recebeu o número 2029 é fruto de uma solicitação direta da sociedade civil cujo pedido eu recebi em mãos no mês de abril passado durante a participação da décima REATEC Feira de Acessibilidade Tecnologia e Inclusão da Pessoa com Deficiência realizada em São Paulo. Esperamos que seja possível a sua participação virtual hoje Ai Perdão gente esse negócio de fazer discurso lido me Trabalhamos o texto do projeto com os proponentes e com a consultoria desta casa até a semana passada. Agora o PL já está devidamente protocolizado e seu andamento pode ser acompanhado pela página da Câmara na internet. Com solicitação de seus proponentes dedicamos os trabalhos de construção deste projeto de lei a Laura Zera a Laurinha. Laurinha tem oito anos e nasceu sem os glóbulos oculares decorrente de uma patologia muito rara. Ela é combustível para que muitos ativistas do movimento de inclusão da pessoa com deficiência visual prossigam em suas lutas. Assim dedicamos esses trabalhos a Laura pelo que cariosamente passamos a denominar este projeto de lei como a Lei Laurinha. E vai pegar. Diz que tem lei que não pega mas essa pega. A mãe de Laurinha é a nossa primeira palestrante a doutora Rosângela Zera que recebe essa notícia em primeira mão bem como cópia do referido projeto de lei com as identificativas. Eu gostaria que a doutora Rosângela pudesse vir até aqui à mesa uma vez que vai ficar mais difícil eu descer. eu conversava com Rosângela logo mais cedo e ela me falando das dificuldades da questão da educação da Laurinha a Laurinha só tem oito anos e assim eu não conhecia pessoalmente mas aí quando um pouquinho deu meia hora de conversa a gente tem a certeza de que está fazendo a coisa certa viu doutora Rosângela fico muito feliz agradeço a Deus o privilégio que ele está me dando hoje me emociono doutora Rosângela representa os pais representa a minha mãe de crianças e adolescentes com deficiência visual nosso interesse com a sua participação é garantir as pessoas com deficiência e seus representantes já que no caso estamos nos referindo as pessoas de menoridade a oportunidade de participar da vida política e pública nos termos do artigo 29 da convenção dos direitos da pessoa com deficiência eu peço desculpa pela emoção e mais uma vez eu digo que eu agradeço a Deus o privilégio de estar vivendo não só o dia de hoje mas de estar vivendo esse mandato e que ele possa realmente ser mais um instrumento para que a gente garanta a inclusão e a participação efetiva das pessoas na sociedade meu muito obrigada e daqui a pouco a gente se encontra na próxima mesa em outra próxima mesa senhoras e senhores tem a palavra neste momento a excelentíssima senhora deputada Luísa Erundina coordenadora da frente parlamentar pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação com participação popular Boa tarde a todas a todos eu quero saudar a mesa na pessoa dessa mulher extraordinária que é a deputada Rosinha a cada uma e a cada um de vocês representados do governo da sociedade civil e dizer que a presença da Rosinha entre nós nesse parlamento mudou a face dessa casa por mais que nós que não estamos entre esse grupo de cidadãos e cidadãs que tem essas dificuldades nós temos outras dificuldades por mais que a gente tenha sensibilidade e queira representar esse segmento da sociedade nós jamais conseguiríamos fazê-lo da forma como alguém que tem o mesmo problema consegue representar e lutar por essas pessoas aqui nessa casa casa o congresso tem o privilégio e tem a responsabilidade também como representação como casa do povo de ter a atuação militante competente e generosa dessa extraordinária mulher que é a deputada Rosinha obrigada Rosinha por você existir por você estar nessa casa nos ensinando e nos convertendo a uma realidade que por mais que o nosso coração e a nossa mente consiga chegar perto não consegue fazer da mesma forma como você o faz aqui nessa casa para mim é uma grande alegria como representante de uma outra frente parlamentar que é a frente parlamentar pela liberdade expressão e o direito à comunicação e dizer que a atuação articulada dessas frentes temos várias frentes aqui na casa frentes parlamentares e com esse caráter que tem a nossa a que Rosinha criou e a que ela coordena além da nossa que também ela participa a ideia é articular essas frentes parlamentares para potencializar as suas condições de atuação não só no sentido de apresentar iniciativas de lei apresentar promover iniciativas como este seminário audiências públicas mas sobretudo influir na definição das políticas públicas daqui a pouco a casa vai estar decidindo definindo as prioridades orçamentárias para os próximos cinco anos o plano plurianual de orçamento vai estar decidido e que terá validade de 2012 a 2015 e certamente a atuação dessas frentes voltadas ao interesse desse segmento da sociedade com esses objetivos vai repercutir na própria definição das prioridades orçamentárias e consequentemente daquilo que é mais uma das coisas mais importantes de qualquer governo que é a definição da destinação dos recursos públicos a definição das políticas públicas as frentes parlamentares são um braço entre o congresso e a sociedade civil e é um espaço plural suprapartidário e que tem a participação algumas dessas frentes de entidades organizadas da sociedade civil isso dá uma potencialidade dá uma representatividade e uma dinâmica que as outras frentes que não tem esse caráter de contar com a participação da sociedade civil não conseguem ter diferentemente dessas entre outras a que a Rosinha dirige a que nós dirigimos e a ideia é estreitarmos sempre mais o plano de ação dessas frentes e estendê-las ao máximo que se puder à sociedade para que a sociedade venha inclusive energizar a vida dessa casa e torná-la mais próxima e mais identificada com os anseios da sociedade que temos a responsabilidade de representar e a frente parlamentar pela liberdade de expressão e o direito da comunicação está tendo nesse momento nessa conjuntura a tarefa de influir na definição de um novo marco legal para as comunicações no Brasil a nossa legislação é muito atrasada ela é de 1962 o código brasileiro de telecomunicação já vai fazer quase 50 anos a lei geral das telecomunicações de 97 que também já está superada pela revolução tecnológica que tem ocorrido nas comunicações no mundo não só a televisão o rádio a telefonia a internet e consequentemente nós temos que atualizar esse marco regulatório inclusive os dispositivos da Constituição de 88 que tem no seu capítulo quinto o capítulo inteiro sobre as comunicações sociais e que grande parte daquilo que está escrito na nossa carta maior que é a Constituição Federal ainda não foram regulamentados portanto há um conjunto de aspectos que recomendam uma participação intensa e permanente da sociedade civil organizada para que os seus representantes dessa casa consigam dar conta dessa tarefa de modo a responder ao interesse público e ao interesse específico de diferentes e específicos segmentos da sociedade civil do nosso país a frente parlamentar vai atuar sempre mais articuladamente com frentes como a da deputada Rosinha que vocês integram e vamos nos colocar cada vez mais à altura da tarefa da responsabilidade e do compromisso político que cada um e cada um de nós tem e deve ser fiel a esses compromissos na representação daqueles que são a fonte do poder nós não temos o poder nós temos a delegação do poder quem nos elege nos manda para cá nos atribui um poder que essas pessoas têm que são os eleitores que são os cidadãos e cidadãs de um modo geral então nós queremos cada vez mais sermos fiéis e dedicados e dedicadas a essa responsabilidade histórica na política que é representarmos o interesse público o interesse da sociedade eu cumprimento e saúdo os participantes desse evento desse seminário vou ficar o tempo todo que eu quero aprender cada vez mais de vocês a respeito dessa realidade para que a gente mesmo não tendo o mesmo problema a gente consiga ter o máximo de sensibilidade possível e de compromisso real concreto com os direitos desses cidadãos e cidadãs que nos oferecem grande parte do seu potencial humano na construção desse país dessa sociedade dessa nação tão querida que é o nosso país o Brasil muito obrigada boa sorte a todos nós senhor mestre de cerimônias pois não senhora deputada quebrando o protocolo se o senhor me permite fique à vontade eu gostaria ainda de fazer mais duas uso da palavra para dizer mais duas coisas primeiro agradecer as palavras do deputado Aluísa Erundina dizer que antes do seminário começar já estou feliz porque aí o primeiro objetivo já foi alcançado a deputada foi tocada foi sensibilizada porque já mais do que assumindo compromisso ficando todo o evento para entender para aprender sobre o que é a audiodescrição com certeza será uma grande lutadora aqui dentro dessa casa e fora dela com certeza para que a gente consiga fazer com que essa tecnologia ela realmente seja acessível a todos os brasileiros queria também aproveitar eu gosto de microfone mas ele vai me regular agradecer também ao programa de acessibilidade da câmara na pessoa da Adriana que todo dia eu levo um monte de problema para ela todo dia eu chego Adriana isso e isso e isso eu estou já uma fiscal aqui dos banheiros das rampas do batente isso é o mínimo fora os trabalhos que eu quero fazer audiodescrição ai meu Deus como é chega mas tem sido realmente uma grande parceira toda a direção da casa mas especialmente a Adriana que tem nos orientados a ver percorrer os caminhos aqui dentro da casa e enfim agradecer a presença aqui do Conard na presidência do seu na presença do seu na pessoa do seu presidente Moisés Bauer e da secretaria de promoção dos direitos da pessoa com deficiência que realmente assim a gente tem trabalhado junto com a frente para que as questões da pessoa com deficiência sejam muito mais do que só coisas pontuais aqui nessa casa como bem disse a deputada a gente está tentando mudar o pensamento mesmo sensibilizar e essas parcerias elas são imprescindíveis então muito obrigada a vocês se você me permite uma parte nós estamos quebrando o protocolo mas eu acho que o protocolo às vezes atrapalha muito então é bom quebrar uma vez por outra eu quero dizer que daqui a pouco a gente vai inverter a demanda em vez de ter sido a a frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com deficiência vai ser a frente parlamentar pela liberdade de expressão que vai pedir o apoio a presença e a ajuda dessa frente quando a gente estiver construindo um marco regulatório que tem que incorporar nas suas disposições e nas suas propostas os aspectos que dizem respeito especificamente diretamente a comunicação desse segmento da sociedade com certeza o marco regulatório a partir da presença da Rosinha aqui e da organização de vocês na sociedade nós teremos certamente capítulos ou um aspecto importante desse marco regulatório que vai estar dirigido sem dúvida nenhuma aos direitos aos interesses desse segmento da sociedade Rosinha muito obrigada muito bem lembrado a gente vai realmente depois fazer outra parceria numa discussão com relação a Libras e os intérpretes de sinais para daqui a pouco registramos a presença conosco do deputado Eduardo Barbosa do senhor Yuri Gagarin de Mello presidente da comissão de deficientes da OABDF representante do senhor presidente da ordem Francisco Caputo senhor Marcos Caetano representando a Infraero senhora Joana Maria Souza representando o Senai e ainda professores do departamento de letras da Universidade de Brasília tem a palavra neste momento a senhora Giovanna Bertolini representante da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República obrigada boa tarde ilustres integrantes da mesa senhoras e senhores boa tarde antes de mais nada quero deixar registrados aqui os cumprimentos do secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência Antônio José Ferreira a esta casa aos organizadores do evento a todos os presentes e aqueles que embora ausentes nesse momento são atores e parceiros dessa luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência direitos humanos são direitos de todos o Brasil é reconhecido internacionalmente por seu trabalho na esfera dos direitos humanos e na defesa de valores como dignidade e igualdade por essa razão a construção de políticas públicas inclusivas e a implementação de ações voltadas à promoção da acessibilidade tem sido um dos eixos centrais de atuação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República orientada pelos preceitos da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da pessoa com deficiência e também pelo Programa Nacional de Direitos Humanos a SDH por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem trabalhado para garantir a autonomia das pessoas com deficiência e sua plena e efetiva participação na sociedade com equiparação de oportunidades esta é uma longa caminhada mas nas palavras de Lao Tse toda longa caminhada começa com um primeiro passo e aqui estamos nós dando hoje os primeiros passos para possibilitar a continuidade da independência e a participação plena das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida estamos aqui para avaliar os primeiros 45 dias da audiodescrição nas televisões brasileiras esse recurso valioso que amplia o entendimento não só das pessoas com deficiência visual mas também das pessoas com deficiência intelectual dos idosos e dos disléxicos por meio de informação sonora como um exemplo vale mais do que mil palavras eu vou aproveitar o tempo que eu tenho nessa fala de abertura para solicitar a gentileza de que seja projetado um vídeo peço a gentileza de que o projetor efetivamente seja desligado e que todos vocês possam ouvir um vídeo que é reproduzido em uma emissora de TV brasileira para a gente ter uma ideia da importância da audiodescrição vamos todos a desligar o projetor por favor e aí e aí Garoto, garoto, eu sou bacana, garoto, ai. Chaves, nunca tinha visto uma bola como essa? Não, parece que vai ter um filho. E agora, por gentileza, pode ligar o projetor e o mesmo trecho desse vídeo com áudio e descrição. Vamos todos a Acapulco! Chaves brinca remexando uma bola pequena no barril. Pico chega e observa a brincadeira. Para se exibir, Fico busca em sua casa uma bola bem maior. Garoto, garoto, eu sou bacana, garoto, ai. Chaves, nunca tinha visto uma bola como essa? Não, parece que vai ter um filho. Não, parece que vai ter uma bola bem maior. Ai, é verdade! Após essa sensibilização que fala por si só, eu finalizo a minha explanação dizendo que a Secretaria de Direitos Humanos se sente imensamente gratificada por essa conquista e mais ainda por ter participado desse grande esforço de implementação da audiodescrição no Brasil. É tempo de trabalhar para avançar e nós... E tempo de vermos integralmente garantidos os direitos das pessoas com e sem deficiência no nosso país. Muito obrigada. Registramos a presença conosco da deputada Luciana Santos. Tem a palavra nesse momento o senhor Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAT. Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar aqui a deputada Rosinha da Defal, presidenta da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, cumprimentar a deputada Luísa Herondina, coordenadora da Frente Parlamentar pela liberdade de expressão e pelo direito de comunicação com participação popular, cumprimentar a representante da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Giovana Bertolini, cumprimentar a coordenadora do programa de acessibilidade da Câmara dos Deputados, senhora Adriana, cumprimentar a senhora Ayres, que representa também os programas de acessibilidade no Senado Federal, cumprimentar a representante da TV Câmara, senhora Alessandra, e o representante do Senado, senhor Marques Fabiano. Cumprimento as senhoras e os senhores, dizendo que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com muito orgulho, participa desse seminário, acompanhando com atenção todos os atos e todas as ações que foram exercidas nos últimos 45 anos, 45 dias, desculpe, pela implementação da audiodescrição em nosso país. Para todos que militam na área da pessoa com deficiência, pelos direitos das pessoas com deficiência, sabem o quanto é importante esse primeiro passo. quanto tempo lutamos por ter esse mínimo e que, em seguida, vamos ter a oportunidade de avaliar esse mínimo. E o quanto fez diferença a atuação incisiva dos atuais gestores, tanto da Secretaria dos Direitos Humanos, do Ministério da Comunicação, quanto da atuação incisiva dos parlamentares que congregam a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, recebendo agora esse importante apoio também da Frente Parlamentar pela liberdade de expressão e direito à comunicação. Deputada Luísa Herondina, a sua presença, a presença da sua Frente Parlamentar, que a senhora coordena, lutando por essa causa, tem um significado muito grande também. Nós precisamos convencer a cada um e a cada uma dos brasileiros, em especial os detentores dos direitos de transmissão, dos canais de televisão, que a audiodescrição não é um favor, não é um benefício, e sim um direito das pessoas com deficiência de ter acesso à informação. É um direito das pessoas com deficiência ter acesso ao lazer, ao entretenimento, à cultura e ao conhecimento que também é transmitido pelos canais de televisão. Infelizmente, lutamos ao longo de vários anos para que esse direito fosse minimamente respeitado. hoje é dia de comemorar esse respeito, embora que mínimo, e durante a primeira mesa que estarei compondo falarei um pouco mais sobre esse mínimo, mas também de deixarmos claro que não estamos satisfeitos com esse mínimo. Nós temos que seguir lutando, temos que garantir esse direito, talvez de forma mais expressa do que já está na convenção, do que já está nas leis, em uma lei ordinária também, que especifique claramente o tempo de duração, quais os programas ou quais as regras de transmissão da audiodescrição. Temos outros temas nessas áreas que também temos que trabalhar. Nos preocupa bastante, e falarei um pouco mais sobre isso em breve, sobre a profissão de audiodescritor. Temos conversado com vários audiodescritores, percebido já alguns processos seletivos de audiodescritores, e os critérios para a contratação desses profissionais ainda não são claros. Então, nós temos muito que avançar nesse tema, e estamos aqui para contribuir com esse debate com muita satisfação em perceber o Congresso Nacional, porque as frentes parlamentares aqui são, pelo menos, da psicomunicência mista, eu desconheço se a comunicação é mista também, deputada Marguiza? Não. Não. A frente parlamentar do direito à comunicação é apenas da Câmara, mas temos certeza que com a união de esforços do movimento social, do movimento das pessoas com deficiência, de todos os militantes que se preocupam com a causa dos direitos humanos, com os direitos humanos efetivos, a presença atuante desses parlamentares e de todos os gestores públicos envolvidos com a temática, nós vamos avançar sem dúvida alguma. Então, desta forma, encerro com essas breves palavras da minha participação nessa mesa de abertura, desejando a todos nós um excelente seminário na tarde de hoje. Muito obrigado. Tem a palavra, neste momento, a senhora Adriana Januzzi, coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos, senhores parlamentares, autoridades, funcionários, visitantes e participantes desse seminário. É para mim uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez para falar sobre o Programa de Acessibilidade da Câmara dos Deputados. Quem milita nessa área sabe o quanto é difícil. Então, por isso que cada conquista é tão gratificante para nós. O Programa de Acessibilidade foi criado em 2004 com o objetivo de tornar a Câmara dos Deputados acessível a pessoas com todos os tipos de deficiências. Desde então, a gente vem implementando projetos para diversos setores e diversos públicos com deficiência. Público interno e público externo. A cada dia, nós vamos conseguindo conquistar mais e mais produtos e serviços acessíveis. Mas, ainda assim, é uma batalha diária, como a deputada Rosinha falou. A gente tem uma luta constante para acessibilizar aquilo que não é acessível, para adaptar aquilo que não é acessível, para manter esses produtos e serviços acessíveis e também para poder criar novos produtos e serviços com uma nova perspectiva de acessibilidade. Hoje em dia, a Câmara atua em diversas áreas. Acessibilidade física, acessibilidade de comunicação, sensibilização, capacitação, interação externa com a sociedade e outras instituições e inclusão social. Como o evento de hoje trata do direito à informação e à comunicação da pessoa com deficiência, vou falar rapidamente sobre os produtos e serviços que a Câmara dos Deputados já pode oferecer e aquilo que ainda pretendemos fazer nessa área, deixando a parte específica de TV para a nossa representante da TV Câmara detalhar um pouco mais, já que esse é o interesse principal desse evento de hoje. O que já foi feito na área de comunicação e informação? Adaptação das páginas do portal da Câmara na internet, aquisição de licenças de software de leitura de tela para avaliação da acessibilidade do portal e também para distribuição a funcionários com deficiência visual aqui na casa. Gravação e disponibilização de diversas leis em áudio no portal. Impressão de publicações em braile e em caracteres ampliados. Desenvolvimento e instalação de um sistema óptico de votação eletrônica no plenário Ulisses Guimarães para utilização pela deputada Mara Gabrilli que é tetraplégica. Inserção de libras e legenda oculta na programação da TV Câmara. Sinalização visual e em braile em todos os prédios do complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados. Instalação da maquete tátil do Congresso Nacional para visita guiada no Salão Verde. A gente entende que ainda há muito o que fazer. Cada vez que a gente compreende um pouco mais sobre a deficiência e a acessibilidade a gente percebe o quanto ainda falta. A gente tem alguns projetos em andamento já ou em estudo. Vou citar rapidamente alguns deles. Ampliação dos serviços de interpretação de livros para atender a eventos, portarias e visitas guiadas. Ampliação dos serviços de legendagem para eventos. Inserção dos recursos de áudio e descrição na programação da TV Câmara em eventos e nas visitas guiadas. Disponibilização de novas leis em áudio, instalação de mapas táteis e sinalização podotátil. O público de fora que está aqui pode conhecer melhor esse trabalho que a gente faz acessando o nosso site na internet www.câmara.gov.br entra em responsabilidade social e lá dentro tem um item acessibilidade. lá as pessoas poderão ver o trabalho que está sendo realizado aqui os nossos projetos ter acesso à legislação aos audiolivros convidamos também a todas as pessoas com deficiência a visitarem a Câmara dos Deputados muitas vezes nós queremos realizar algum projeto e as pessoas perguntam mas pra que que vocês querem fazer isso não vem quase ninguém com deficiência aqui não vem nenhum surdo pra que que precisa colocar uma pessoa surda pra atender na portaria então é a presença das pessoas com deficiência nessa casa que vai ser um estímulo maior ainda pra que a gente possa realizar essas ações acessíveis sem o público com deficiência aqui fica mais difícil a gente justificar porque que a gente quer tornar algum produto ou serviço ou ambiente acessível então eu peço a vocês pessoas com deficiência pessoas sem deficiência que militam nessa causa que frequentem o congresso nacional venham cada vez mais porque esse trabalho que a gente faz é pra vocês muito obrigada registramos a presença do senhor chico pereira diretor da federação interestadual dos radialistas fitert tem a palavra a senhora Alessandra Anselmo chefe do núcleo de conteúdo da tv câmara boa tarde boa tarde a todos eu queria primeiro agradecer a deputada Rosinha da defa e a deputada Luiz Erundina pela oportunidade de participar neste evento que eu considero pra mim uma grande aprendizagem na tv câmara eu sou responsável pelos instrumentos de acessibilidade que a tv tem e infelizmente a tv ainda não conseguiu implantar a audiodescrição nos seus programas mas a nossa intenção é que a audiodescrição possa ser implantada pra ontem eu considero assim eu fui de certa forma fui pega de surpresa né no meados do semestre passado com a saber da legislação procurei me informar a deputada o gabinete da deputada Rosinha da defa me mandou um material grande né sobre a audiodescrição e agora também é outra oportunidade porque eu vou ser a pessoa que vou ter que pedir a administração da casa que seja feita a licitação pra contratação do serviço então eu pretendo amanhã se possível já fazer o termo de referência pra que a gente possa ter a contratação desse serviço o mais rápido possível hoje eu e a Luísa eu e a Luísa não vamos ficar na sua conta podem ficar hoje a TV Câmara já tem interpretação de Libras pra todas as suas exibições ao vivo de plenário e de reuniões de comissão totalizam assim cerca de 16 horas por dia de 16 horas por por semana não por semana é na verdade assim enquanto tem plenário no ar ao vivo enquanto tem comissão ao vivo sempre tem tradução de Libras né quando a gente reexibe as comissões a gente também consegue em muitas delas colocar tradução de Libras já tem dois anos que a gente contratou os intérpretes inclusive o Daniel e a Andressa fazem parte lá da equipe da TV Câmara né porque a gente considera que as discussões no plenário e nas comissões da Câmara são muito relevantes pra ficarem restritas apenas a quem consegue escutar então quem não consegue escutar os surdos também tem direito de saber e de conhecer o conteúdo do que está sendo discutido no plenário e nas comissões da Câmara nós também hoje temos o recurso da legenda oculta que vocês podem ver aqui a minha esquerda como que funciona né a legislação diz que hoje a gente tem que exibir no mínimo oito horas de legenda oculta na nossa programação a gente consegue exibir hoje dezesseis horas de legenda oculta na programação da TV Câmara o que eu também acho que é um recurso de acessibilidade importante né pra quem não consegue ouvir e pode assim tomar conhecimento das discussões e debates que acontecem nos programas que a gente transmite o recurso da audiodescrição ainda vai ficar limitado né aos canais digitais hoje a TV Câmara transmite digital aberto aqui no Distrito Federal em São Paulo né mas a gente pretende até o final do ano tá com a antena inaugurada também em Fortaleza Belo Horizonte e Porto Alegre ou seja vai aumentar muito né a possibilidade de pessoas cegas terem acesso a audiodescrição assim que a gente contratar o serviço né a legislação da audiodescrição ainda não atinge a TV Câmara porque a TV Câmara ainda tá operando em caráter científico experimental mas essa não é a questão não é a questão não é ter a legislação a questão é o que a gente considera que o nosso conteúdo é muito importante pra ficar restrito apenas a quem ou escuta ou vê quem não escuta e quem não vê ou quem escuta mal ou vê mal também tem direito de ter acesso ao nosso conteúdo então não é porque a lei não nos atinge que a gente não vai ter o serviço né bom é isso eu pretendo já amanhã pedir pra administrar já ter todos os instrumentos o termo de referência pronto e toda a justificativa pra pedir a administração da casa que a gente possa contratar o serviço de audiodescrição o mais rápido possível obrigada pela oportunidade com a palavra o senhor Ayres Neves representante do programa Senado Inclusivo muito obrigado boa tarde a todos e a todas senhoras deputadas enfim é um motivo de muito orgulho estar aqui ao lado da minha colega da Câmara porque nessa área Senado e Câmara são casas irmãs né e é muito significativa essa questão do acesso a informação e a comunicação se por um lado a rampa o elevador enfim a calçada rebaixada são importantes a acessibilidade na comunicação e na informação ela faz do ser humano um cidadão porque hoje quem não tem acesso ao saber se torna um cidadão de segunda categoria infelizmente e foi com muita satisfação que nós vimos por exemplo a evolução da legislação na área da Libras hoje o profissional intérprete de Libras é reconhecido a Libras é uma língua reconhecida pela lei o Brasil tem dois idiomas oficiais português e Libras entendeu e nós esperamos que também na área da audiodescrição siga o mesmo caminho né eu digo aqui especialmente para a senhora deputada Rosinha claro senhora deputada Heloisa Erundina também que a missão de vossa excelência é grandiosa não foi a toa que a senhora veio aqui e que nós precisamos muito da senhora as resistências haverá resistências mas a senhora não não ceda as resistências lembre da Laurinha lembre do nosso colega Moisés da Melissa e de outros milhões de brasileiros como nós que somos pessoas diferentes no nosso país e que temos os mesmos direitos dos demais a legislação está aí é uma legislação muito muito clara mas é necessário que ela seja cumprida e a força do parlamento está aí para isso também onde quer que haja alguém lutando pela pessoa com deficiência a senhora esteja junto e que nós vamos estar também onde quer que seja que a senhora precise de nós muito obrigado com a palavra neste momento o senhor Max Fabiano representante da TV Senado boa tarde a todos eu queria agradecer inicialmente o convite em nome da TV Senado e aproveitar para parabenizar a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e também a frente parlamentar pela liberdade de expressão de permitir essa troca de experiências a gente sente que esse diálogo das emissoras de televisão com as pessoas com deficiência ele é muito importante porque vai permitir que os recursos de acessibilidade efetivamente tenham uma aplicação prática para além do que determina a lei vai garantir que de fato os anseios das pessoas com deficiência vão estar sendo garantidos a TV Senado que completou 15 anos este ano tem consciência desse compromisso entre os recursos de acessibilidade que a gente adota está o uso de legenda ocultas como prevê a lei durante a programação como disse a eleição prevê 8 horas ao dia e o uso de libras que nesse momento infelizmente nós não temos as mesmas condições técnicas da TV Câmara e só conseguimos adotar o uso de libras em alguns programas gravados não conseguimos fazer isso ainda por impedimento técnico na programação ao vivo bom a TV Senado nasceu do cabo do sistema de TV a cabo hoje ela está presente em canal aberto em 10 cidades 10 capitais também é recebida por antenas parabólicas e a exemplo da TV Câmara no sinal digital ela está em São Paulo nesse canal compartilhado com a TV Câmara e aqui em Brasília também nos dois casos também em caráter científico experimental como disse a Alessandra não há ainda uma previsão legal que a gente tenha o recurso de audiodescrição porque a lei prevê que só a partir da concessão da licença definitiva é que esse recurso ele é obrigatório mas a gente não pretende a exemplo da TV Câmara esperar todo esse tempo a gente queria aproveitar essa oportunidade para tentar descobrir qual seria a melhor maneira de fazer audiodescrição numa TV segmentada como é a TV Senado como é a TV Câmara como enfim de resto são as TVs legislativas a TV Senado como todos sabem foi criada para dar transparência para divulgar as ações do Senado Federal hoje o Senado Federal tem 11 comissões permanentes tem 36 subcomissões entre elas a subcomissão da pessoa com deficiência e tem 3 comissões temporárias e tem em andamento duas CPIs a TV Senado ela acompanha tudo isso transmitindo na íntegra as reuniões e sessões de todas as comissões e todas as sessões plenárias então é um desafio muito grande para a gente em primeiro lugar descobrir como fazer a audiodescrição nesse conteúdo legislativo numa sessão plenária numa reunião de comissão em segundo lugar esse conteúdo que gera nos nossos cálculos mais ou menos mais até de 3 mil horas de íntegras ao ano como escolher qual critério que a gente vai adotar para escolher o trecho da programação que vai ser inicialmente objeto da audiodescrição e se nós não optássemos por exemplo para inicialmente adotar a audiodescrição no conteúdo legislativo mas usássemos por exemplo nos documentários ou na cobertura jornalística ou ainda num programa como o programa inclusão da TV Senado que é um programa focado nas questões sociais premiado inclusive no exterior será que ainda assim será que assim nós estaríamos atendendo a pessoa com deficiência a gente não tem certeza só esse diálogo vai poder dizer isso a gente está aqui hoje para aprender e para essa troca de experiências e esperamos encontrar aqui juntos respostas para essas situações para essas questões tão complexas muito obrigado antes de desfazermos a mesa de abertura ainda nos cabe registrar a presença conosco do senhor Roberto Freire presidente da associação de cegos de Alagoas a ACAL e também do doutor Marco Antônio promotor de justiça do estado do Espírito Santo desfaz-se neste momento a mesa de abertura ao mesmo tempo em que convidamos os senhores e senhoras para assistir ao painel com o tema o que pensa a sociedade civil para este painel convidamos a senhora Rosângela Gera que aqui representa os pais de crianças com deficiência visual enquanto os integrantes da mesa retornam para os seus lugares obrigado pela presença e um bom evento a todos Boa tarde a todos eu fui pega de surpresa essa homenagem a Laurinha quero agradecer a deputada Rita e torcer para que a Laura dê sorte que a gente possa aprovar essa lei porque ela já vem sendo batalhada por muita gente há muito mais tempo do que eu bom eu quero agradecer o convite de estar aqui e sobretudo a confiança nas pessoas que lutam há tanto tempo pela audiodescrição de confiar em mim essa tarefa de representar pais e mães de crianças com deficiência visual no que se refere à importância da audiodescrição na vida delas e sobretudo porque na minha cidade não tem sinal para TV digital eu não utilizo ainda a programação que a TV digital disponibiliza mas sei é muito da importância que a audiodescrição tem na vida da minha filha e provavelmente na vida de todas as crianças cegas e eu trouxe aqui eu escrevi porque eu ia começar a falar e ia me perder e eu não queria perder oportunidade de aqui com legisladores com o Ministério Público deixar de falar sobre outras coisas que acontecem no universo infantil de uma criança cega então embora eu não tenha procuração para falar em nome dos pais e mães de todas as crianças cegas do Brasil eu tenho certeza que elas aprovariam a minha fala porque eu compartilho com esses pais desde que a minha filha nasceu a experiência de viver em uma sociedade que não pensa em todos os cidadãos a escola que matricula por força da lei ainda não compreendeu que a educação inclusiva é muito mais do que isso do que matricular significa garantir a aprendizagem e que o aluno cego tem o mesmo direito de aprender que o colega que está sentado ao seu lado e isso é compromisso da escola é sua responsabilidade eu compartilho com esses pais a experiência de ir a uma livraria ou a uma biblioteca e me deparar com uma fartura de títulos infantis todos inacessíveis à demanda de uma criança cega e é assim também com sites infantis que produzem jogos que trazem apenas informações visuais com os brinquedos principalmente aqueles de tabuleiro que a gente vê nas lojas que criança adora todos sem nenhuma marcação tátil que possa sinalizar e viabilizar a utilização por uma criança que não enxerga é assim também com revistas em quadrinhos e com os desenhos animados com os filmes infantis que passam na TV no cinema tudo isso inacessível é como se para todos esses fabricantes e produtores de entretenimento infantil as crianças cegas não existissem como se elas fossem invisíveis por que será que as pessoas acham que criança cega não gosta de assistir filme não gosta de desenho animado não gosta de brincar os mesmos jogos e brinquedos que outras crianças gostam por que será que elas acham que criança cega não gosta de ler revista em quadrinho eu acho que eu assim como os outros pais e mães de crianças com deficiência visual eu acho que a gente descobriu a resposta e é mudar essa resposta da sociedade que é eu imagino que seja o objetivo desse encontro aqui de muitos outros que já devem ter existido e que precisam existir a gente vai falar sobre esses motivos não foram poucos os e-mails que eu enviei para autores como Ruth Rocha Ana Maria Machado Ziraldo questionando a eles por que não cobram das editoras que enviem junto com os livros que eles publicam um encarte digital para que a criança cega possa colocar isso no computador e ter esse livro lido com autonomia ou que esse livro possa se transformar no livro em braile com mais rapidez eu tive desses autores algumas respostas eles falam sim que eles pensam na criança cega só que existe o ônus o ônus da editora também enviei e-mail para a revista em quadrinho para a produção da turma da Mônica por exemplo e eles disseram o seguinte que nós temos mais de 30 mil pontos de distribuição de venda da revista e fica muito caro fazer essa produção acessível precisaria de uma parceria com uma instituição da área entre aspas então eu sugeri não precisa que o livro venha em braile põe esse livro com audiodescrição no site coloca um selo lá no lugar e fala assim aqui tem revista em quadrinho que criança cega pode ler bom também enviei e-mail para várias revistas que produzem jogos para criança UOL Recreio Ciência Hoje todos com jogos infantis que criança cega não pode brincar inclusive eu mandei e-mail para o site do Plenarinho que é um site produzido aqui na Câmara dos Deputados e também lá não tem jogo acessível então isso é uma pequena amostra que nos revela o universo infantil de exclusão em que nós pais temos que educar nossos filhos cegos e dizer a eles que eles têm o mesmo direito que as outras crianças para que eles cresçam fortes e com uma autoestima boa que é o que deseja o pai e mãe de qualquer outra criança mas é difícil responder quando eles perguntam por que não tem livro em braile aqui nessa biblioteca ou nessa livraria para a gente comprar por que que no computador da escola os joguinhos joguinhos que tem lá eu não posso brincar ou então quando ele diz assim eu não quero ir ao cinema só com a minha amiga e a mãe dela porque eles não vão elas não vão me explicar tudo o que está acontecendo no filme e a gente não gosta do que a gente não entende e no final ele completa filme não é coisa para cego mas vale lembrar que o nosso fórum de discussão aqui é o acesso a comunicação informação lazer entretenimento viabilizados pela audiodescrição se formos falar sobre a exclusão na sala de aula lógico que a gente precisaria de um outro fórum de um outro momento mas voltando então eu continuei mandando e-mails falando sobre a audiodescrição e é por isso provavelmente que eu vim aqui hoje para representar pais e mães de crianças cegas no que se refere a esse recurso bom e falar sobre a importância da audiodescrição para uma criança cega a gente tem que perguntar qual que é a importância de filme cinema teatro apresentação na escola gravura no livro didático no livro de literatura de revista em quadrinho para qualquer criança sabemos a resposta tudo isso representa lazer cultura educação e oportunidade de convívio social de desenvolvimento coisas que igualmente são importantes para uma criança cega também com a diferença de que para elas tudo isso só vai estar disponível se ela tiver uma audiodescrição do que está acontecendo enfim a gente sabe que a audiodescrição não se limita ao que é produzido na tela do cinema ou da televisão e nem no teatro e espetáculos precisa fazer parte do repertório de conhecimento do professor e da professora na sala de aula daquele que produz o livro didático daquele que faz revista em quadrinho do autor de história que adora ilustrar aquelas historinhas com gravuras né enfim do conhecimento de quem elabora uma prova por exemplo para um concurso e coloca uma gravura para ser interpretada a criança cega ela precisa caber nesse todos de quem produz entretenimento lazer cultura e educação é direito dela mas não podemos esquecer do ônus a audiodescrição tem ônus e foi por isso que foi tão difícil conquistá-la somente duas horas por semana e então uma vez que a gente fala do ônus da escola das editoras dos produtores de revistas em quadrinho dos sites infantis e de quem é obrigado por lei a oferecer audiodescrição na TV eu em nome de todos os pais e mães de crianças cegas gostaria que refletíssemos sobre o ônus de ser excluído da aprendizagem em uma escola porque essa ainda não capacitou seus professores como deveria eu queria que a gente refletisse sobre o ônus de quem não pode se divertir com seus amigos com jogos e brinquedos ou simplesmente deliciar com a leitura de uma revista em quadrinho queria que a gente pensasse sobre o ônus de quem fica aflito ao seu lado assistindo um filme perguntando quem é a Fiona quem está falando agora o que aconteceu com o burrinho o que fizeram com ele eu queria que a gente pensasse sobre o ônus de achar desde criança que filme não é coisa de cego eu gostaria muito de acreditar que vamos continuar sendo rigorosos em exigir o cumprimento do direito a audiodescrição o ônus de uma pessoa com deficiência em uma sociedade realmente inclusiva deveria ser apenas o biológico o problema entre aspas da minha filha não é que ela precisa ler braile ou ter um programa de computador o problema dela é que não tem livro para ela ler o problema dela o problema entre aspas não é que ela precisa assistir um filme com audiodescrição o problema dela é que falta falta a audiodescrição e essa falta sim lhe tira o filme lhe tira a informação lhe tira o entretenimento lhe tira o lazer era isso gente que eu queria dar assim de recado para vocês e eu espero que a gente possa refletir sobre esse ônus o ônus que quem tem a capacidade de promover a acessibilidade alega que tem o ônus para promover a acessibilidade mas a gente não pensa no ônus de quem vai ser o usuário dessa acessibilidade então a gente tem que realmente refletir sobre isso que sociedade a gente quer para essas crianças que estão crescendo era isso obrigada bom pessoal agora o seminário fica por nossa conta eu vou improvisar aqui a mestre de cerimônias e vou chamando logo a primeira mesa para a gente ganhar tempo que vai ser moderada pela deputada Luiz Arundina presidente da frente com e ela vai ser composta da seguinte forma a mesa tratará da história da audiodescrição no Brasil e no mundo enfocando como funciona o serviço qual a sua previsão legal constitucional e também na convenção dos direitos da pessoa com deficiência como palestrantes convidamos o senhor Paulo Romeu de São Paulo e a senhora Graciela Pouso Bom do Rio de Janeiro e a deputada Arundina como moderadora Moisés Bauer como debatedor pode vir também para cá e a senhora Obrigado. Bom, vamos dar início aos trabalhos dessa mesa. Convidando o primeiro palestrante. Sim. Seu caro. Seu caro. Seu caro. Seu caro. Seu caro. Bom, eu vou dar início aos trabalhos, convidando o primeiro palestrante Paulo Romeu, de São Paulo e essa mesa, como já foi anunciado, vai discorrer sobre o tema, o que pensa a sociedade civil. Uma palavra ao nosso palestrante, que terá 20 minutos para a sua intervenção. Aqui, ó. Com a palavra o Sr. Graciela Pozzobon, do Rio de Janeiro, que terá 20 minutos para a sua intervenção. Quando faltar 5 minutos, a mesa informa para que a gente possa ter o controle do tempo. Ok. Deputada, mais uma vez pedindo desculpas, eu realmente fui designado como debatedor desta mesa, mas eu tinha antecipado a organização do evento que eu tinha um teto de 16 horas. Como o Paulo Romeu já informou, o CONAD está reunido, a plenária dele, e foi bastante difícil para eu me ausentar nessas duas primeiras horas da tarde. E tem um tema me aguardando para conduzir o debate lá no CONAD. Eu não vou poder, infelizmente, aguardar a fala do Paulo Romeu e da Graciela, que para mim seria muito prazeroso, e fazer o papel de debatedor após as falas. Então, com a sua permissão, deputado, com a permissão da Graciela e do Paulo Romeu, eu gostaria aqui de deixar uma breve palavra, breve mesmo, para não atrasar ainda mais os trabalhos e poder deixá-los fazer as explanações, que, sem dúvida, são as pessoas mais apropriadas para fazer esse resgate histórico. A Graciela como uma das primeiras profissionais de audiodescrição no nosso Brasil, que é exemplo e fonte de inspiração, sem dúvida, para muitos outros profissionais que surgiram após o trabalho da Graciela, da Lara. O Paulo Romeu, como um militante, um ativista, uma pessoa que, pelo seu espírito realmente de cidadania, de inclusão, de reivindicação, vem fazendo essa militância muito forte e com quem eu tenho a honra de contar como consultor em acessibilidade da Organização Nacional de Cegos do Brasil, instituição essa que também presido. Dizer que a nossa avaliação, e aqui falo muito mais enquanto presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, é que o campo da implementação da audiodescrição ainda tem muito a ser vencido, muito mesmo. O recurso da audiodescrição, embora nós venhamos, estejamos lutando por ele já há alguns anos no Brasil, ele ainda não é difundido realmente ao conhecimento da grande massa de pessoas com deficiência que necessitam desse recurso. E para somar essa dificuldade, nós temos as limitações que a própria portaria do Ministério das Comunicações traz. Limitação de abrangência, só onde tem cobertura de sinal digital, e limitação de tempo. Duas horas por semana é muito pouco, quase nada. É claro que nós comemoramos essa conquista. Duas horas por semana é algo muito importante para nós. E penso que tem um significado mais importante ainda, porque estamos demonstrando com a prática que a audiodescrição, sim, é possível nos canais de televisão. Porque este foi um dos argumentos que muito foi utilizado pelas emissoras de televisão. A inviabilidade técnica de disponibilizar o recurso da audiodescrição. E hoje nós percebemos que não há essa inviabilidade técnica. E lamentamos essa viabilidade técnica não ter sido prevista na portaria também para as regiões onde o sinal é analógico. Porque sabemos que é possível, sim, também, nas regiões onde o sinal é analógico. Então, temos muito que avançar. A Organização Nacional de Cegos do Brasil, a partir de um trabalho que o Paulo Romeu e outros ativistas e profissionais dessa área desenvolveram, conduzam uma pesquisa sobre a recepção do sinal da audiodescrição. Nós não conseguimos atingir o número de respostas que pretendemos. Estamos estimulando que as pessoas busquem as informações necessárias para captar o sinal da audiodescrição nas suas residências. Sem dúvida, a limitação do sinal digital, o que exige, evidentemente, um receptor, uma televisão que tenha a tecnologia digital, restringe bastante o público. Muitos dos deficientes visuais e pessoas com outras deficiências, infelizmente, não possuem esses aparelhos nas suas residências. Isso dificulta bastante a nossa pesquisa. E percebemos que as próprias emissoras de televisão que já estão disponibilizando o recurso também deixam a desejar, ao informar, os atalhos, os caminhos, a configuração mais adequada para recebermos o sinal da audiodescrição dos nossos televisores. Perceber que uma rede globo de televisão, uma SBT, uma MTV, já estão disponibilizando esse recurso é sinal de alegria. Mas não podemos nos conformar e nos acomodar com esse pouco. Eu, particularmente, por estar numa casa legislativa, eu, particularmente, penso que é necessária uma lei especificando e garantindo esse direito. E essa lei, eu penso que é necessária só porque vivemos no país em que vivemos. Sem dúvida, o direito de acesso à informação, o direito à comunicação, o direito a ter essa tecnologia assistiva à disposição de nós, pessoas com deficiência, ele já está assegurado na nossa Carta Magna, na Constituição de 88, reiterado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, também assegurado na Lei 10.098, porém, infelizmente, se não tivermos um texto de lei dizendo que é obrigatória a transmissão do recurso de audiodescrição nas emissoras de TV por tantas horas semanais, as coisas não acontecem. Infelizmente, essas emissoras que só agora estão disponibilizando esse recurso poderiam estar disponibilizando há muito tempo. Informação para isso, eles tiveram já há muito tempo. Porém, pelo contrário, procuraram desmobilizar, procuraram fazer com que o Ministério das Comunicações não implementassem, várias consultas públicas, isso aqui o Paulo Romel vai detalhar sem dúvida alguma, foram postas, várias portarias foram suspensas, sem motivo razoável nenhum, nenhum. Inclusive, eu ouso dizer, utilizando de informações inverídicas, inverídicas. Foi dito, foi dito, seja por emissoras de televisão ou por representantes governamentais, que os próprios cegos não queriam esse recurso, não gostavam desse recurso. Só que até hoje não me responderam quais foram esses cegos. Não me responderam até hoje quais foram esses cegos. Porque as instituições que representam esses segmentos, ou os cegos que têm militância nessa área, dos direitos das pessoas com deficiência, tenho certeza que não responderam ou informaram isso. Então, nos chateia o histórico, que vocês vão conhecer mais detalhadamente na fala da Graciela e do Paulo Romel. Nos orgulha termos conseguido, neste ano, efetivamente implementar, ainda que minimamente e ainda precariamente. Mas precisamos, cada vez mais, estarmos unidos, atentos, fortalecidos com a representação parlamentar, com a representação governamental, para que esse recurso seja cada vez mais difundido, cada vez mais disponibilizado, para que atenda realmente aqueles que desse recurso necessitam. Me sensibiliza ouvir falas como da senhora Rosângela Gera. Me sensibiliza em perceber a dedicação de parlamentares que atuam nessas duas casas, Câmara e Senado, em favor dos direitos das pessoas com deficiência. Porém, nós precisamos, mais que nos sensibilizar, é nos fortalecer e lutar juntos por essa causa. Porque, em verdade, nós temos aqui, nesse campo, e sentimos isso na pele, Paulo Romel está aqui do meu lado para comprovar, e todos vocês também sabem disso, uma luta de Davi contra Golias. São as pessoas com deficiência lutando contra o grande interesse econômico das emissoras de televisão. É uma luta muito difícil, e que se não tivermos aliados fortes, e se não estivermos bem afinados, vai ser difícil avançar nessa conquista. Porque, num primeiro momento, recebemos, ouso dizer, migalhas. E já estamos felizes. Mas queremos muito mais. Queremos ver os nossos direitos respeitados, efetivamente. Porque, penso que, não se respeita direito de acesso à informação, dando duas horas por semana, e sem direito de escolha ainda, de quais são os programas que queremos assistir. Eu já muito assisti o Chaves, mas hoje não me interessa mais. Respeito muito a opção dessa emissora de televisão escolher o programa Chaves. Acho que é importante para as crianças cegas também terem acessibilidade nesse tipo de programação. Mas, aleatoriamente, sem uma consulta, e também sem o Ministério das Comunicações se preocupar um pouco mais com esse critério, acho que temos bastante prejuízo ainda. Essa é a minha avaliação. Vou encerrando a minha fala, dizendo da preocupação que mencionei na minha fala de abertura, quanto à profissionalização de audiodescritor. Hoje nós temos pessoas maravilhosas, que se dedicam a estudar o tema, pesquisadores, universitários, acadêmicos, profissionais autônomos, e que desenvolvem um excelente trabalho. Isso, sem dúvida alguma, nos orgulha bastante, porém, nos preocupa quando percebemos e recebemos a informação de que a empresa brasileira de comunicação abre um edital para selecionar audiodescritor, onde o requisito que coloca é ensino fundamental, se não estou enganado, que seja ensino médio. E aí, a formação. Será que qualquer pessoa com ensino fundamental ou médio tem condições de fazer audiodescrição? Com tantos pesquisadores, com tantos acadêmicos que temos hoje no Brasil estudando esse tema, será que é suficiente um requisito dessa natureza? Então, aqueles parlamentares que estão aqui presentes, acompanhando, assessores, nós temos que pensar, com brevidade, em regulamentar a profissão de audiodescritor. Porque não é com uma narração qualquer que vamos ter esse direito de informação, direito à comunicação, garantido na audiodescrição. Nós precisamos de um serviço de qualidade também. É claro, conversamos muito, refletimos muito. Vamos garantir o tempo, depois brigamos pela qualidade. Mas, quando percebo os editais de seleção dessa natureza que referi, fico bastante preocupado e penso que temos que estar atentos a essa questão também. Então, dessa forma, pedindo mais uma vez mil desculpas, deputada Luísa Erundina, deputada Rosinha, mil desculpas aqui também à Graciela e ao Paulo. Eu preciso me retirar, preciso mesmo, e desejo a todos vocês aqui um ótimo painel, um ótimo seminário. E até breve, se Deus quiser. Obrigado. A mesa agradece ao senhor Moisés Bauer, o nosso presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A mesa vai ficar desfalcada de debatedor, que era a função que estava prevista para ele. A plateia, segundo ele, terá o tempo que era destinado a ele ao debate. Mas nós agradecemos a importante contribuição que o senhor veio trazer a esse seminário. E dizer da oportunidade desse seminário e das observações que ele acabou de fazer. Porque nós estamos exatamente na fase de repensar toda essa legislação das comunicações sociais no país. Inclusive, a digitalização do sistema de radiodifusão oferece N oportunidades, amplia as possibilidades e a legislação precisa refletir essa mudança tecnológica para ampliar o direito de acesso a essa comunicação nos marcos dessas novas tecnologias e ter um marco legal efetivamente adequado e justo face a essas inovações que ocorreram e estão ocorrendo ainda no sistema de radiodifusão e no sistema de comunicação de um modo geral. E essa obrigatoriedade em relação à questão da audiodescrição deve constar dos termos de concessão de rádio e TV que o governo brasileiro deve possibilitar quem queira operar o sistema de rádio e televisão em nosso país, inclusive os outros meios. portanto, ao se, ao governo, ao Estado autorizar ou otorgar uma concessão a um grupo privado ou empresário ou a quem queira operar esses mecanismos de comunicação de massa, terá que incluir na legislação ou no termo de concessão essas condições e essa obrigatoriedade. portanto, nós estamos num momento absolutamente importante, estratégico, oportuno para que a gente possa atuar conjugadamente à frente parlamentar pela liberdade de expressão e direito de comunicação quando estaremos atuando no debate sobre esse novo marco regulatório junto com esse segmento e outros segmentos da sociedade que têm direitos e demandas que precisam ser contempladas pelo novo processo de regulação das comunicações sociais no país. Então, vamos passar agora a voltar ao que estava previsto da nossa programação e a passar a palavra ao senhor Paulo Romeu de São Paulo que terá 20 minutos para a sua exposição. Deputada Luiz Herondina, muito obrigado. Deputada Rosinha da Defal, demais parlamentares presentes, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui para falar para vocês de um tema que eu venho lutando por ele desde 2005. Portanto, já são seis anos que as pessoas com deficiência vêm discutindo com o Ministério das Comunicações, com a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão essa questão. Mas a audiodescrição não é apenas televisão, como disse muito bem aqui a Rosângela. A audiodescrição também é cinema, a audiodescrição também é teatro, a audiodescrição também é sala de aula. Portanto, peço encarecidamente, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, precisamos conversar a respeito da audiodescrição nesses outros espaços de educação, nesses outros espaços de cultura. Tudo bem, há uma pesquisa nacional de amostragem por domicílios realizada pelo IBGE mostrou que 95,7% dos domicílios brasileiros possuem pelo menos um aparelho de televisão. Este é o maior meio de entretenimento, informação, comunicação, cultura, lazer de todos os brasileiros. Portanto, é natural que começasse por ele, mas não pode se encerrar nele. Ministério da Cultura, Ministério da Educação também precisam tratar dessa questão da audiodescrição para, por exemplo, um produtor de cinema, um produtor de teatro que vai solicitar um financiamento para a sua obra, para o seu filme no Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura não obriga a nada, nenhuma contrapartida desse produtor em termos de acessibilidade daquele produto audiovisual para pessoas com deficiência. Não precisa de lei para isso para exigir uma contrapartida. Precisa de lei para exigir alguma coisa para alguém que vai prestar um serviço para mim, mas para alguém que vem me pedir financiamento para produzir alguma coisa, sequer de lei precisa. É uma contrapartida mais do que natural. Portanto, peço, volto a pedir, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, o problema não está restrito a Ministério das Comunicações. Mas, o título deste seminário, o título desse evento é uma avaliação dos 45 dias após o 1º de julho, que foi a data em que teve início a audiodescrição na TV. Então, quero focar mais nisso e a Graciela depois explica melhor o que é a audiodescrição, essa história da audiodescrição. Pois bem, nos primeiros dias ficamos até razoavelmente satisfeitos para quem assistia à televisão usando uma antena de OHF, uma antena própria, tem conseguido, sim, receber a audiodescrição. O problema é que apenas 60 milhões de brasileiros, dos 200 milhões de brasileiros, que moram nos 400 e poucos municípios brasileiros, que hoje têm sinal digital, estão aptos a receber o sinal digital. Mas, menos de 10% da população brasileira, já teve condição de adquirir um televisor digital, que são os mais caros disponíveis hoje no mercado. Nós também sabemos, de acordo com pesquisas de amostragem do IBGE, que mais de 80% das pessoas com deficiência, dos quase 30 milhões de brasileiros com deficiência, eles vivem naqueles segmentos de menor poder aquisitivo da população. Mas, ainda assim, nos exigiram, nos impuseram que a audiodescrição acontecesse apenas no sistema digital de televisão. Eu até entendo essa determinação, porque pela TV analógica, pelo SAP, o programa secundário de áudio, apenas algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tal, possuem os transmissores analógicos necessários para colocar a audiodescrição na TV analógica. Tudo bem, mas por que não fazer isso desde já? Para aquelas cidades que já têm isso, para aumentar a quantidade de pessoas que hoje já têm um televisor analógico, que não têm condição de comprar um televisor digital, mas já poderem ter acesso a esse recurso tão importante para nós. Por quê? Porque, para as emissoras de televisão, aquele público que gosta de assistir um programa de televisão falado no idioma original, falado em inglês, e sem legenda de tradução, portanto, que domina o idioma inglês, é mais importante do que os 30 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. será que 30 milhões de brasileiros têm fluência suficiente para compreender um filme todinho falado em inglês sem precisar de legenda? Não sei. Gostaria que alguém me passasse esse número, me passasse essa informação caso tivesse. Mas os problemas não se restringem a isso. As emissoras de televisão, já no sistema digital, estavam usando apenas dois canais de áudio no sistema digital. Um, para transmitir o programa falado em inglês. O outro, como no sistema analógico, um segundo canal de áudio para transmitir o mesmo programa, o mesmo filme falado em inglês. Agora, por causa da audiodescrição, tiveram que a toque de caixa, porque muitas delas ainda não tinham seus transmissores configurados para isso, tiveram que incluir um terceiro canal de áudio. esse canal de áudio terceiro é por onde estão transmitindo os programas com audiodescrição. Aí, o que está acontecendo? Eu mesmo, na minha casa, eu sou assinante de TV por assinatura, da NET. Eu não consigo captar pela NET o terceiro canal de áudio das emissoras de televisão. Por quê? Não sei. Onde está o problema? Com a antena de OHF, eu consigo receber a programação com a audiodescrição. Pela TV a cabo, eu não consigo. Aí, eu ligo para Central de Atendimento ao Telespectador, por exemplo, não foi só para a Globo, não, liguei para outras também, mas, para Central de Atendimento ao Telespectador da Globo, e aí, eles me dizem, nós estamos cumprindo a obrigação do jeitinho que a portaria a 188 manda. Você vai vê-la com a NET o que está acontecendo. Aí, eu ligo para a NET, protocolo, uma reclamação na NET, e me dizem, nós estamos mandando para você, de acordo com o que a lei da TV a cabo manda, nós estamos mandando para você exatamente o sinal que aquela emissora de televisão está mandando para a gente. Se ela está nos mandando um sinal com dois canais de áudio, nós estamos te repassando com dois canais de áudio. Quando ela passar a nos mandar com três canais de áudio, nós vamos passar a te remandar com três canais de áudio. E aí, eu me sinto como aquele boneco de criança inflável, o João Bobo, que bateu de um lado e eu caio para lá, bateu do outro e eu caio para cá, no meio de duas gigantes da comunicação e eu, pobre telespectador, como é que eu me viro? Como é que eu descubro onde está esse problema? Eu gostaria que alguém desse uma explicação, que alguém fizesse um esclarecimento, está com as emissoras de televisão, está com as emissoras de, com as operadoras de TV a cabo? Não sei. Gostaria muito, muito mesmo de saber. Um outro problema, o Moisés até já, já citou aqui, eu não vou discutir com as emissoras de televisão se tem que ser o Chaves na sexta-feira às seis horas da tarde, se tem que ser o Tela Quente quase onze horas da noite, que para quem trabalha, não dá para ir dormir meia-noite e uma hora da manhã só para ver a audiodescrição, para um filme com a audiodescrição, está certo? Não vou discutir isso, mas precisa haver uma conversa com os segmentos interessados na audiodescrição, para a gente poder fazer aí uma pesquisa de opinião. E por falar em pesquisa de opinião, vou comentar com um pouco mais de detalhes, a pesquisa nacional de recepção da audiodescrição, que está sendo coordenada pela Organização Nacional de Cegos no Brasil, e uma pesquisa séria, feita com metodologia científica, realizada e controlada por dois acadêmicos que não só têm muita experiência em sistematização e análise de pesquisas, mas também, desculpem, são dois audiodescritores formados aqui pelo professor Francisco Lima, que vai ser, vai compor uma próxima mesa, então entendem dos dois, das duas questões relacionadas a essa pesquisa. Dos 27 municípios brasileiros, nós já temos resposta de 21 municípios brasileiros. Quase todos eles dizendo, ah, pela minha anteninha aqui de OHF, no meu município que já tem televisão digital, eu consegui. a grande maioria dizendo, não consegui porque o meu município ainda não tem. Uma boa parte dizendo, não consegui porque eu não tenho dinheiro para comprar televisão digital, não tenho condição de comprar um televisor digital. Boa parte também dizendo, não consegui porque eu tenho TV por assinatura. Está certo? E uma boa parte também dizendo, eu não consegui porque os fabricantes de aparelhos televisores, parece que no Brasil não sabem que existem pessoas com deficiência, como existem também pessoas com deficiência, por exemplo, na Inglaterra. E por que eu digo isso? Porque pegue qualquer um dos senhores, pegue o controle remoto da sua televisão digital e procurem de olhos fechados e ali apertando os botões e chegar na opção que precisa chegar para depois mudar para o áudio 1, do áudio 2 para o áudio 2, do áudio 2 para o áudio 3 para poder sintonizar o canal de áudio necessário para poder receber a audiodescrição. Sem enxergar ou sem a ajuda de alguém que enxergue, isso é quase impossível. Só para dar um exemplo, num televisor da LG, aperta-se uma determinada tecla, aparece na tela do televisor uma elipse que em volta dessa elipse tem um monte de opções. Aí, vai-se girando um botãozinho no controle remoto, essa elipse vai girando na tela até chegar numa opção chamada Ratio. Aí, então, se aperta um botãozinho do controle remoto que é o Enterzinho, pronto, selecionou a opção Ratio. Aí, muda, aparece uma outra elipse com uma série de opções até chegar, faz-se essa elipse girar até chegar em áudio alternativo. Clica nesse tecla ou entra nesse áudio alternativo, aí vai-se até o áudio 3. Quem é cego não consegue jamais fazer isso sozinho. Boa parte das pessoas também estão reclamando disso. E eu digo que os fabricantes de aparelhos de televisão parece que no Brasil não sabem que existe pessoa com deficiência mas na Inglaterra sim. Por quê? Porque esqueci de dizer esses dois pesquisadores, o Elton Vergara Nunes e a Flávia Oliveira Machado além de estarem coordenando também essa pesquisa eles também estão olhando pra gente essa questão da acessibilidade dos aparelhos televisores. E a Flávia por exemplo fez uma descoberta muito interessante. Um televisor da Samsung modelo não sei qual se a gente entrar no site da Samsung é o mesmo site pro mundo inteiro você entra samsung.com e depois seleciona o idioma correspondente ao teu país. Pois bem se selecionarmos lá no idioma Brasil e baixarmos lá o manual daquele modelo de televisor a gente vai ver que é totalmente inacessível. Se a gente mudar ali no site pro idioma inglês for pra Inglaterra tá certo? Baixar o manual desse mesmo modelo de televisão na Inglaterra a gente vai ver que no controle remoto desse aparelho lá vendido lá na Inglaterra o controle remoto tem uma teclinha chamada AD AD de audiodescrição ou seja basta pressionar uma tecla no controle remoto que a gente já muda pro canal de áudio da audiodescrição na Inglaterra. Não pode continuar isso inacessível aqui no Brasil concorda? Deputado não quero tomar muito tempo acho que já tô esgotando meus 20 minutos daqui a pouco provavelmente até o final da semana que vem essa pesquisa coordenada pela ONCB vai estar encerrada e aí com esses dados sistematizados e analisados a gente pretende torná-los públicos e pretende tornar público inclusive que mesmo depois de 45 dias nós já temos algumas emissoras de televisão fazendo cumprindo as ínfimas duas horas por semana de programação com audiodescrição mas também temos outras grandes emissoras de televisão que ainda não começaram ainda não tem nada ainda não transmitiram um minuto sequer de programação com audiodescrição a pesquisa vai mostrar isso e aí a Organização Nacional Cegos do Brasil com base nessa pesquisa vai enviar esses dados para Ministério das Comunicações para Agência Nacional de Telecomunicações para que aí as autoridades competentes tomem as as providências que considerarem convenientes muito obrigado a todos Obrigada Sr. Paulo Romeu pela sua excelente intervenção essa contribuição extraordinária sobretudo para quem não entende muito do tema como é meu caso e em seguida passamos a palavra a Sra. Graciela Pozobon que terá também esse mesmo tempo para sua exposição Bom primeiramente boa tarde a todos amigos estou aqui gostaria de agradecer muito o convite para participar desse seminário agradecer especialmente a deputada Rosinha da Tefal pelo convite deputada Luiz Erundina saudar os colegas Francisco os audiodescritores presentes Letícia uma saudação especial a Márcia e o Gabriel que considerarem convenientes muito obrigado a todos Obrigada Sr. Paulo Romeu pela sua excelente intervenção essa contribuição extraordinária sobretudo para quem não entende muito do tema como é meu caso e em seguida passamos a palavra a Sra. Graciela Pozobon que terá também esse mesmo tempo para sua exposição Bom primeiramente boa tarde a todos amigos estou aqui gostaria de agradecer muito o convite para participar desse seminário agradecer especialmente a deputada Rosinha da Tefal pelo convite deputada Luiz Erundina saudar os colegas Francisco os audiodescritores presentes Letícia uma saudação especial a Márcia e o Gabriel que estão fazendo audiodescrição nesse evento eu normalmente estou do lado de lá então é interessante para mim agora estar aqui nessa posição eu brinquei com eles que eu faria uma improvisação de uma dança contemporânea aqui para eles audiodescreverem de improviso não é verdade não vou fazer gostaria muito de agradecer aos parlamentares e às autoridades por terem tomado para si esse tema tão caro tão importante dessa luta que a gente já vem travando há alguns anos no Brasil pela implementação da audiodescrição eu sou produtora de projetos culturais no tema da pessoa com deficiência e não nós produzimos cinema teatro eventos festivais alguns deles relacionados a essa temática e outros não e sou também produtora do recurso de acessibilidade da audiodescrição minha sede é no Rio de Janeiro e junto com a Lara Pozzobon que é minha irmã nós desde 2013 então estamos produzindo o recurso e estamos engajadas nessa luta pela implementação da audiodescrição no Brasil eu estou aqui eu acho um pouco para esclarecer um pouquinho e explicar o que é esse recurso porque todos sabemos que o recurso da audiodescrição é o recurso que permite a inclusão das pessoas com deficiência em produtos culturais em geral produtos audiovisuais mas eu gostaria de esclarecer rapidamente explicar um pouquinho como é que se faz a audiodescrição porque eu acho que é interessante para quem se interessa pelo assunto é interessante para as pessoas que estão aqui que querem implementar esse recurso nas suas TVs nos seus enfim nos seus espaços saberem um pouquinho do passo a passo da produção desse recurso e eu acho que isso é o meu papel aqui né apesar do dessa realidade que ainda é muito aquém do desejado eu sou otimista e eu acho que a audiodescrição atualmente a gente pode dizer que ela é uma realidade no Brasil é claro que esse país é muito grande que as coisas começam nos grandes centros que o interior do Brasil é sempre né assim prejudicado nesse sentido é muito difícil a gente levar os recursos a todos os lugares né esse é um é uma questão nossa também dos audiodescritores no Brasil atualmente como fazer coisas e produtos que possam ser levados para todos os recantos desse país né porque nós recebemos diariamente solicitações e demandas de professores de escolas do Brasil inteiro nos solicitando material com os recursos de acessibilidade para os seus alunos para os seus para os pais dos alunos para que isso gere discussão em sala de aula então realmente assim é uma demanda gigantesca e que assusta né mas no momento em que a gente vai fazendo um projeto outro projeto outro projeto outro projeto e trabalhando fazendo esse trabalho de formiguinha somos pouquíssimos ainda no Brasil né essa questão da formação é uma questão importantíssima que a gente discuta porque nós precisamos formar mais pessoas para que isso se multiplique né então no momento também que a gente consegue de alguma maneira atingir seja através da televisão seja através de um projeto como nós fizemos de enviar DVDs para as escolas públicas brasileiras a gente vê o quanto realmente é fundamental que se produza material com os recursos de acessibilidade né bom falar rapidamente do histórico né o audiodescrição é algo novo no mundo inteiro mesmo nos países em que fazem há mais tempo a partir da década de 80 final da década de 70 que começa a se falar em audiodescrição no mundo né países como o Reino Unido Canadá Estados Unidos Alemanha Espanha são países que já pesquisam há mais tempo e portanto já disponibilizam o recurso há mais tempo no Reino Unido nós sabemos que existem mais de 200 salas de cinema com o recurso da audiodescrição disponível de forma permanente é programas de televisão também um percentual que eu não sei exatamente aqui mas que é um percentual já mais considerável e no Brasil então a audiodescrição começa a ser feita a partir de 2003 no festival de cinema chamado Festival Assim Vivemos que é um festival de filmes sobre deficiência é um festival único no Brasil pouquíssimos festivais no mundo que tratam desse tema e então considerou-se a possibilidade de começar a colocar implementar os recursos de acessibilidade já que se tratava de um festival de filmes sobre deficiência os produtores concluíram que não fazia nenhum sentido esse festival não disponibilizar os recursos de acessibilidade porque as pessoas cegas, surdas as pessoas que precisavam de um espaço acessível pudessem participar e a partir daí então eu fui convidada para começar a fazer audiodescrição nesse festival começamos de uma maneira muito intuitiva muito discreta sem saber exatamente como fazer a partir daí então se começou a pesquisa com os audiodescritores dos outros países começamos a receber a normatização as regras entender como é que se fazia a audiodescrição mas nesse primeiro momento ainda foi feito de uma maneira muito simples e intuitiva sempre tivemos o cuidado de prestar muita atenção na opinião dos usuários que eu acho que é a partir daí que se constrói realmente o trabalho os usuários é que dizem o que está bom o que não está bom o que está demais o que está de menos o que precisou o que não e junto com essa discussão que hoje já existe com os audiodescritores do Brasil construímos então a nossa maneira de fazer audiodescrição muito baseada nessa normatização internacional que já existe esse festival curiosamente ainda é o único fazem oito anos da primeira edição que foi quando começamos a fazer é o único até hoje que oferece audiodescrição em todas as suas sessões já temos sim outros festivais de cinema outras iniciativas que oferecem o recurso de acessibilidade em algumas sessões porém assim vivemos ainda continua sendo o único que a pessoa com deficiência visual pode chegar em qualquer sessão e não naquela que lhe foi designada e pode pegar o fone e ouvir audiodescrição em todos os filmes né e então realmente assim por um lado a gente vê o crescimento ano após ano do recurso o interesse gradual dos produtores dos realizadores pelo recurso porém se a gente for ver a produção o tamanho da produção de filmes de peças de teatro de eventos ainda realmente é muito pequena né existem para explicar um pouquinho a questão da transmissão né são diferentes formas de transmitir então por exemplo na televisão a audiodescrição ela é transmitida via tecla tecla SAP porém a audiodescrição ela pode ser transmitida de forma independente do do evento em si como por exemplo aqui está sendo transmitida de forma totalmente independente então eu posso afirmar hoje que é possível colocar o recurso de acessibilidade da audiodescrição em qualquer evento em qualquer evento esportivo em qualquer evento cultural porque basta que o evento tenha o o o sistema que é o mesmo da tradução simultânea que é um sistema totalmente independente do sistema de exibição da sala de cinema ou do teatro e através desse sistema independente transmitir audiodescrição nós fizemos agora audiodescrição no carnaval do rio da Sapucaí para os cegos que estavam presentes lá no setor da prefeitura do rio e foi algo assim revolucionário imaginem vocês a pessoa não enxerga está na Sapucaí gosta de carnaval e fica ouvindo som e enfim absorvendo o ambiente apenas aquele ambiente barulhento com o samba e tal e esse ano eles puderam ter então através desse sistema independente todas as informações de todas as escolas de todas as cores de todas as fantasias de todas inclusive assim peculiaridades como alguém que uma escola que se atrasou uma pessoa que passou mal na avenida e que os bombeiros entraram para acudir todos os detalhes foram escritos para essas pessoas no carnaval desse ano então a partir daí desse grande evento que nós fizemos e que vimos que é possível eu digo assim não tem mais desculpa ah mas o meu evento é lá na lona cultural não tem problema é só levar o sistema de transmissão de tradução simultânea o audiodescritor e é possível descrever ah mas o meu evento é no ginásio esportivo não tem problema também é possível fazer audiodescrição lá então bom vou explicar um pouquinho como é que funciona essa produção desse recurso para a tv o audiodescritor então ele recebe a obra que vai ser descrita no caso de um filme vamos pensar num filme num longa metragem ele recebe a obra ser descrita e ele faz um estudo daquela obra e nós fazemos uma produção de um roteiro então o que é o roteiro da audiodescrição é uma criação literária de um texto que não existe o audiodescritor ele produz as falas que serão descritas que vão fazer parte dessa descrição o que a gente descreve a gente descreve todas as informações visuais relevantes que as pessoas cegas não estão vendo e por isso não estão conseguindo aprender se a gente pensar num filme um filme é composto de imagem diálogo sons ruídos sons ruídos e música digamos a pessoa com deficiência visual ela está aprendendo as músicas os ruídos e os diálogos e não está aprendendo a informação visual a audiodescrição ela dá conta de descrever então todas as informações visuais relevantes para a compreensão daquela obra que são entradas e saídas de personagem a mulher entrou no quarto sentou numa cadeira abriu uma gavetinha tirou um bilhete começou a ler se emocionou tomou um copo d'água levantou amassou o bilhete jogou no chão e saiu essa cena por exemplo acontece no silêncio eu inventei agora essa cena ela acontece no silêncio se não tem a descrição a pessoa com deficiência visual não saberá que isso aconteceu né então esse tipo de ação que acontece nos silêncios ou então é alguma informação em relação ao cenário algum objeto que alguém pegue na cena expressões faciais né de tristeza de choro de alegria de algum sinal que alguém está chamando o outro para ir todas essas informações que são visuais são descritas pela audiodescrição para a gente saber o que descrever então a gente produz esse roteiro de falas nós pegamos o filme sentamos no computador com o filme aberto no programa lá e começamos então a produzir esse roteiro inserindo a audiodescrição de maneira harmoniosa dentro desse material que já existe tá então essas interferências da audiodescrição elas vão entrar onde? elas vão entrar nos silêncios e nas pausas e nunca em cima das falas dos personagens né então o personagem falou houve um diálogo aconteceu um diálogo daqui a pouco há uma pausa nesse diálogo e é aí que a audiodescrição entra então a audiodescrição ela é algo que digamos assim que vai pontuando os momentos do filme e vai interferindo porém nesses momentos de pausa de silêncio ou sobre músicas né pra que? pra que esse conteúdo final ele fique harmônico né aos ouvidos dessas pessoas que não estão vendo né então nós nunca sobrepomos audiodescrição a falas por exemplo porque a fala é um conteúdo importante a ser preservado né claro que diferentes materiais vão receber diferentes tratamentos audiodescrição então por exemplo um filme de ficção normalmente há muito mais espaço pra inserção da audiodescrição do que um programa jornalístico o que não significa que o programa jornalístico não necessite de audiodescrição sim necessita tudo é possível ser descrito todos os materiais necessitam audiodescrição inclusive um evento como esse por exemplo aqui que estamos que alguém poderia dizer ah mas as pessoas só vão falar pra que audiodescrição mas a gente não se movimenta não tem uma parede vermelha aqui não tem um ambiente não tem uma uma legenda acontecendo aqui não tem um tradutor de libras ali se não tiver alguém pra descrever isso se a pessoa cega não vai saber que isso está acontecendo aqui né enfim então tudo é possível ser descrito né desde um conteúdo de ficção passando pelos documentários passando por desenho animado tudo é possível a inserção desses momentos de descrição nesses pontos chaves que que a gente escolhe né bom depois desse roteiro produzido então nós vamos para um estúdio de gravação onde nós vamos gravar essas falas da audiodescrição depois de gravado essas falas da audiodescrição que também seguem uma série de critérios porque é diferente da dublagem é diferente da locução a voz do audiodescritor ela tem que ser neutra e discreta ela não pode ser uma voz impostada como por exemplo na dublagem então nós vamos para o processo de mixagem dos sons que é quando o técnico ele pega o som do filme o som original do filme e mixa no na nova no novo arquivo de áudio que foi gravado para a audiodescrição então ele faz isso né essa mixagem ela exige ajuste de volumes para que esse conteúdo fique harmônico né então a gente imagina assim uma audiodescrição que entra em cima de uma música muito alta se a gente não fizer essa mixagem de sons de ajuste de volumes finos vão ficar dois sons altos e isso não vai ficar agradável então nesse momento baixa-se um pouquinho o som do filme para colocar o som da audiodescrição depois volta o volume original do filme então é feito esse ajuste final eu teria muita coisa para falar aqui para vocês ainda não vou conseguir me avisaram que faltam cinco minutos agora devem faltar quatro e eu gostaria então de exibir pequenos trechos que eu acho que é interessante a gente ver exemplos nesse caso claro que a audiodescrição está audível para todos aqui na sala se estivéssemos numa sala de cinema estaria no fone e a gente já provou já fizemos teste que há tecnologia possível de transmitir sem nenhum problema para o fone de ouvido apenas a audiodescrição aqui vai ficar audível para todos justamente porque é uma demonstração então pediria por favor para o senhor colocar o isso obrigada programadora Brasil trechos curtos de filmes brasileiros filmes e vídeos históricos e contemporâneos disponíveis em DVD para sessões gratuitas nos circuitos não comerciais de todo o país animação colorida sugerindo uma película cinematográfica sobre essa imagem aparece escrito programadora Brasil Secretaria do Audiovisual Ministério da Cultura Brasil um país de todos Cinemateca Brasileira Fundo Nacional de Cultura Ministério da Cultura Imagem do planeta Terra girando no espaço ao mesmo tempo em que o planeta gira vai se aproximando e enchendo a tela até ficar bem próximo com os continentes visíveis imagens vão se sobrepondo aos continentes primeiro uma grande floresta um gavião voando no céu um macaco-aranha pássaros pousados em galhos uma aranha uma onça preta uma formiga carregando um pedaço de folha uma coruja uma borboleta uma perereca um beija-flor um caramujo uma onça uma tartaruga e um macaco aos poucos vai entrando o título do filme O Brasil é o Bicho um filme de Dêner Giovannini Imagem de um centro urbano um homem toca cordião entre os passantes Em seguida Dêner Giovannini conversa com Maria Vanilda Oliveira pesquisadora de cultura popular na Bahia O brasileiro é um verdadeiro arsenal de lendas Dentro do ônibus antigo detalhe do motorista dirigindo uma chuva intensa cai no parabrisa O casal sentem bancos ao lado de uma janela que está aberta com a chuva entrando O rapaz tenta fechar a janela faz força e consegue Ele passa a mão pelo braço dela para secá-la Vai, desestraninha vai Não, agora não Que isso tem rosa conta pra mim Agora não Pronto Eles se olham sorridentes e se abraçam Ele dá um beijo na testa dela e depois na boca Abraçam-se Ponto de vista do alto de uma rua estreita com um ônibus aproximando na chuva Aparece escrito CENOGRAFIA Marcos Bynstock Jefferson direção musical Radamés Nhatari O ônibus para e o casal desce O rapaz coloca o casaco por cima da cabeça de ambos e caminham abraçados Aparece escrito Música Tema Nós Não Usa Black Times A do Niran Barbosa de Juan Francesco Guarnieri O casal segue andando pela rua pisando no chão de asfalto molhado Logo em frente policiais revistam alguns homens que estão encostados em um tambural Numa sala Mickey e Pato Donald preocupados andam em círculos Mickey vai na frente eles olham para o calendário Eles se assustam e se abraçam Toda a sala treme com a batida na porta A cineta cai em cima da cabeça deles que se esconde Donald dentro do vaso e Mickey num casaco no cabide Abra a porta Ah, bom dia Leva um soco pela portinhola A mão que deu o soco abre a porta Entra bafo de onça e mostra o distintivo de xerife O xerife O xerife O xerife mostra um papel Vocês não pagaram o aluguel Nós vamos pagar Eu já resolvi Vou meter os móveis Entendeu? Derruba Mickey com uma dedada no nariz Acende o fósforo no bico de Donald Acende o charuto Pisa no pé do Donald e joga o fósforo aceso na boca dele que revira os olhos Sai fumaça pelos ouvidos O xerife está e bate a porta Donald cospe o fósforo Gente, é isso Eu estou disponível depois para quem quiser conversar e, enfim continuar nosso papo Muito obrigada Obrigada, Graciela Beleza Bom, companheiras eu havia anunciado que após a fala dos dois o plenário começaria a fazer suas colocações O fato é que o tempo já está premido porque as atividades começaram atrasadas e a deputada Rosinha me sugeriu que não abrisse agora nesse momento a fala ao plenário porque teremos que instalar imediatamente uma segunda mesa e depois dessa tem uma terceira mesa é um limite é um limite de tempo aqui inclusive para o uso do espaço Muito obrigada vamos desmontar essa mesa agradecer mais uma vez ao Paulo e à Graciela e dizer que realmente nos impressiona nos emociona e nos ganha para a causa Muito obrigada aos dois Então agora teremos a nova mesa Vamos registrar a presença do senhor Luciano Campos representando o senador Paulo Paim e para compor a segunda mesa que tratará da profissão do audiodescritor quem são e onde estão esses profissionais requisitos para a profissão necessidade de regulamentação e de certificação convido para moderar a mesa a deputada Rosinha Badefal como palestrantes Francisco Lima de Pernambuco e Letícia Schuatz de Rio Grande do Sul e como debatedora Lônia Lisete do Distrito Federal representando o programa Senado de Ações Inclusivas mas vamos pedir que os senhores se atenham de fato ao tempo inclusive porque a gente está preocupado com os palestrantes que precisam pegar voo ainda hoje no começo da noite da noite Obrigado. Bom, antes de passar a palavra, para os palestrantes e para a nossa debatedora, eu queria fazer umas rápidas considerações. Quando eu tive meu primeiro contato com a audiodescrição, propriamente dita, eu já tinha lido, conversado e escutado das pessoas que a audiodescrição era um recurso de acessibilidade comunicacional importante para as pessoas com deficiência visual. É bom para os cegos, diziam, e eu a sentia com a cabeça, demonstrando ter entendido e concordado com a observação. Eu achava que entendia, achava que sabia do que se tratava esse recurso de acessibilidade. Mas meu entendimento era puramente das orientações técnicas, sem que eu se tivesse sentido, de fato, o que é a audiodescrição. Como já mencionei, no mês de junho do ano passado, ainda quando era variadora em Maceió, proporcionei este recurso num evento de acessibilidade nas relações de consumo. Começamos o evento. Para mim, aparentemente, nada normal, a não ser os fones de ouvidos utilizados por parte da plateia, como eu vejo hoje novamente. Mas, aos poucos, foi me chamando a atenção as pessoas de espanto, a concentração, os sorrisos em sintonia, como que num segredo, só dos seus usuários. O que lá estava escutando? O que dividiam entre si? A curiosidade foi maior e não resisti. Solicitei um fone. E fui me deixando envolver pela narração. Fui conduzida a imaginar cores, formas, sensações, como há muitos já não fazia. A rotina da vida nos embrutece. E, naquele momento, me permiti viajar, pela suavidade do que me era sugerido. Me senti valorizando coisas que há muito passavam desapercebidas. Me senti mais humana com a experiência. Quando, da palestra, o professor Francisco, que hoje vem nos contemplar com a palestra, mais uma vez, explicando sobre a importância da audiodescrição, me surpreendi quando ele relatou, quando ele relatou, Não sabia que a rosinha tem cabelos loiros e olhos azuis. Estava sendo privada de conhecer a minha beleza. Convencida. Sabemos que a aparência, a forma como nos vestimos e como nos comportamos, define muito do que somos. Muitas vezes, as nossas bandeiras e lutas se encontram estampadas na forma como nos apresentamos para o mundo. Até por isso, a moda é uma instituição. E, naquele momento, é que eu vim perceber como foi negada as pessoas com deficiência visual informações que achamos tão óbvia e que, por si só, os ajudaria a contextualizar os acontecimentos. Numa outra ocasião, ao final de um evento no interior de Alagoas, um senhor cego veio me cumprimentar e falou, Como a senhora é baixinha? Deputada Rosinha. E eu lhe expliquei. É porque eu uso cadeira de rodas. Ele ficou ainda mais surpreso com o fato de hoje eu ser deputada, cadeirante, e disse que não sabia da minha deficiência. Fiquei tão tocada com esses acontecimentos que, outro dia, eu encontrei o doutor Ricardo Tadeu, desembargador cego. Na primeira oportunidade, fui logo perguntando, O senhor sabe que eu sou loira e tenho olhos azuis? Juro que não perguntei por vaidade. De fato, não foi. É que me lembrei do episódio com o professor Francisco. E fiquei incomodada de imaginar que essas informações são silenciosamente negadas. Finalmente, compreendi o peso de se negar o direito à audiodescrição. É negar o direito à informação e à comunicação, em prejuízo ao convívio social das pessoas com deficiência. E não se admite mais, em tempos atuais, em que já dispomos de tecnologia que nos favorecem, nos trazem os confortos que precisamos, que ainda estejamos discutindo os custos. como se não houvesse custos para a pessoa com deficiência, a sonegação das ajudas e tecnologias que compensam as suas limitações e lhe permitem usufruir dos bens e serviços no mesmo patanar que os demais. Se eu conseguir fazer avançar este recurso em acessibilidade comunicacional para que ele possa fazer parte da rotina das pessoas com deficiência, principalmente aqui, na Câmara dos Deputados, ficarei bastante satisfeita em meu mandato. Penso que nessa luta pela acessibilidade é superior às nossas necessidades individuais. Ainda que a luta pela acessibilidade, ainda que atualmente não precise deste recurso, entendo que a luta pela acessibilidade transcende os interesses dos grupos e é única. A vitória que cada um produz na vitória de todos nós pessoas com deficiência. Este relato eu publiquei no último volume da Revista Brasileira de Tradução Visual. Entendo que essa experiência é significativa para nós que enxergamos entender a importância da audiodescrição. Com essas reflexões, passo imediatamente a palavra aos palestrantes desta mesa, sem dúvida, a mais aguardada do evento, pois que por meio dela entenderemos as razões de quem se encontra na outra ponta deste processo de cumprimento da portaria 188 do Ministério das Comunicações. Então, eu passo a palavra agora para o professor Francisco Lima para que ele faça a sua palestra. Boa tarde a todos. É com imenso prazer e honra estar aqui junto com as excelentíssimas deputadas junto desta mesa de importante influência na audiodescrição de pessoas como a Letícia Schwartz e, anteriormente, a Graciela. É, ao meu entender, uma oportunidade ímpar para que nós discutemos aquilo que é de importância crucial para a pessoa com deficiência. Então, como um preâmbulo dessa fala, eu só posso dizer que a emoção toma um professor que vê nos dias de hoje a possibilidade de alunos como a filha da Rosângela, Laurinha, de ter acesso a informações que muitas crianças até o dia de hoje não tiveram e que se não agirmos rapidamente continuarão não tendo. Eu vou pedir à digníssima deputada que nós façamos um pequeno ajuste na apresentação dos slides considerando o público que não está aqui presente mas está pela internet que está nos assistindo dentre os quais pessoas com deficiência pessoas com deficiência intelectual dislexia pessoas cegas com baixa visão e que certamente quererão saber o que nós estamos apresentando em nossos slides e aí então se me permite eu gostaria de fazer o convite a Letícia que lesse para a gente os slides já que os amigos o Gabriel a Márcia estão fazendo a audiodescrição no fone o qual a propósito eu estou usando a partir do qual eu também vou receber as informações daquilo que vocês estão vendo centro de estudo inclusivo centro de estudo inclusivo sei o FPE centro de estudos inclusivos professor doutor Francisco Lima Lima e tinha um e-mail ainda limafj arroba associados da inclusão ponto com ponto br telefone oito um nove 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 sete nove três três nove audiodescrição o que é um gênero tradutório que exprime em palavras escritas ou oralizadas os elementos imagéticos necessários a compreensão apreciação e aquisição de conhecimentos dos eventos visuais promovendo o empoderamento de pessoas com deficiência ok muito obrigado por esse momento Francisco cerca de 105 quilos homem branco branco gordinho né o gordinho fica por minha interpretação calvo cabelos grisalhos esse é um breve relato e não uma audiodescrição nem ainda uma autodescrição tá às vezes a gente confunde audiodescrição com autodescrição audiodescrição é portanto um gênero tradutório audiodescrição é trazer para as palavras aquilo que os olhos veem e levar ao cérebro através do som aquilo que os olhos levam através de imagens ao mesmo tempo que o tradutor o audiodescritor vê uma dada imagem e simultaneamente a traduz como este caso para palavras que vão ser lidas que vão ser oralizadas verbalizadas e lidas e lidas por exemplo em braile uma pessoa surdo cega tem direito do audiodescrição e obviamente se nós restringirmos o entendimento de audiodescrição a som essas pessoas continuarão excluídas ora se nós entendemos e agora nós já entendemos a importância da informação visual gráfica imagética para uma pessoa com baixa visão uma pessoa cega nós também entendemos que uma pessoa que é surdo cega precisa dessa imagem dessa informação viso movimentada que a gente vai chamar de sinestésica então não são só as aparências mas são também os movimentos o Francisco movimentou mas o que que eu fiz só movimentei e quem não viu o que que eu movimentei movimentei o que de que maneira com que energia eu os audiodescritores me ajudam o que que eu fiz mesmo será que eu soquei o ar ou será que apenas dei um tchau audiodescrição não é meramente transformar imagens em palavras é dizer aquilo que na linguagem imagética transmitiu ao vidente de maneira que por intermédio do áudio ou da palavra escrita se transmita ao ouvinte ou ao letor audiodescrição portanto está no escopo da tradução é uma área de conhecimento e aqui o senhor Moisés trouxe muito bem não se dá para pensar em audiodescritor não como profissional da ordem que nós esperamos alguém que não tenha conhecimento sólido do registro linguístico vernacular da língua portuguesa próximo por favor audiodescrição e empoderamento o empoderamento constitui o processo pelo qual indivíduos organizações e comunidades angariam recursos que lhes permitem ter voz visibilidade influência e capacidade de ação e decisão Orochovski Meirelles 2009 página 486 obrigado bem melhor que meu sintetizador de voz pois bem né quando nós falamos de audiodescrição nós estamos falando de um gênero tradutório que diverge da tradução da descrição a descrição é feita desde que o mundo é mundo desde que o homem saiu da árvore foi caçar e ao voltar contou o que ele viu o que ele fez ele descreveu inicialmente através das próprias imagens mais tarde através da oralidade e ainda mais tarde através da escrita a audiodescrição difere da descrição porque ela visa o empoderamento ela visa dar aquilo que a constituição brasileira define como sendo isonômico entre as pessoas o direito de acesso a informação à cultura ao lazer o artigo 208 da constituição diz que todos devem ter o direito à educação nós todos devemos ter o direito de acesso aos níveis mais elevados do conhecimento técnico e científico ora como dizer hoje que as instituições que comunicam acadêmica escolar lazer culturalmente já não estão em débito legal com os cidadãos brasileiros desde 1988 quando pela primeira vez uma pessoa um indivíduo com alguma deficiência se tornou pessoa antes disso o francisco não era pessoa não porque foi só em 1988 que a constituição definiu pessoa portadora de deficiência foi um grande passo e nós portamos não a deficiência mas a capacidade de inquirir porque o nosso direito não está sendo respeitado mas nós portamos também o direito de questionar esta casa o congresso do nosso ministro porque as pessoas humanas com deficiência são vitimadas em sua dignidade ao serem denegadas o acesso a cultura a informação ao lazer nós estamos falando com representantes com a excelentíssima deputada que trata das questões de direitos humanos audiodescrição é em essência direitos humanos e é também um direito humano denegado nos dias de hoje por favor audiodescrição por que respeito legal constituição brasileira resoluções internacionais e bom senso bom senso ora eu nunca comprei tanto DVD da turma da Mônica foi antes de ter audiodescrição eu comprava sim mas um só agora eu compro para dar de presente para minha filhada eu compro para dar de presente para o Paulo Romeu não deu esse presente para ele não mas eu estou dando esse exemplo eu estou esperando uma turma da Mônica malta os adolescentes estão esperando audiodescrição para o gênero filme com quem lhes agradarão audiodescrição não pode ser só deste ou daquele gênero tem de ser de todos os gêneros tem de ser da educação eu fico triste ao assistir pela manhã programas educativos ensinando matemática por exemplo ou ciências e de repente quando eu estou quase entendendo ele dá e o resultado é este veja na sua tela as pessoas com deficiência visual tem o direito de acesso igualitário à educação tem o direito mas também tem o desrespeito a ele quando não recebe esse direito por favor audiodescrição respeito legal o poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização as pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação para garantir-lhes o direito de acesso à informação a comunicação ao trabalho a educação ao transporte à cultura ao esporte e ao lazer lei número 10.098 de 2000 opa a gente não está falando de 2004 nós não estamos falando de acesso a audiodescrição na televisão brasileira como sendo uma obrigatoriedade de alguns meses atrás ou apenas um ano ou seis anos nós estamos falando se não me falha a memória de 10 mil de 2000 para cá eu quase acertaria mas quando eu estava estudando matemática no telecurso foi bem o resultado que eles não me deram gente nós temos além e mais audiodescrição é comunicação também aos sinais sim sinais que vão desde os sinais propriamente ditos como os sinais de rua agora uma criança quando está estudando não é ela também tem lá no livrinho de português os sinais veja a plaquinha e diga que sinal está sendo representado professor eu não fiz não então nota zero sim nota zero para aquele livro que não trouxe audiodescrição e para aquele autor que irresponsavelmente pediu coisas sem pensar nos alunos a que aquele livro se destenava gente eu tenho pouquíssimo tempo e não dá para ser menos contundente eu estou com dois orientandos que fizeram pesquisas de audiodescrição um com pessoas cegas outro com pessoas surdas o primeiro trabalho de audiodescrição feito com pessoas surdas no mundo eu não estou dizendo primeiro para dar aquela coisa aí foi o primeiro não eu estou falando porque é uma vergonha que seja o primeiro é uma vergonha que seja o primeiro nós teríamos de ter muitos muitos mais e sabe o que que a gente descobriu o óbvio e o lulante os livros trazem uma enormidade de imagens solicitando dos alunos que respondam a exercícios que não tem como ser respondidos se não forem vistos mas não trazem a audiodescrição a doutora Rosângela falou do ônus gente o ônus da acessibilidade nós conhecemos está na hora da gente conhecer o ônus do prejuízo que a falta de acessibilidade traz é caro fazer um evento deste é mas eu estou felicíssimo de saber que meu dinheiro está sendo empregado aqui agora é muito mais caro pagar o BPC para uma pessoa com deficiência visual com uma pessoa com dislexia ou com qualquer outra deficiência porque ela não teve oportunidade a educação é vergonha que nós tenhamos tão pouca audiodescrição e ainda tenhamos argumentos do tipo daqui a dez anos daqui a vinte anos aí o Francisco terá audiodescrição vinte e quatro horas por dia só que daqui a vinte anos quando passava eu falo assim o que que estava passando mesmo por favor só leia o título dos dois seguintes audiodescrição para quem adiante por favor pessoas com dificuldade de ver pessoas com dificuldade de ver olha que eu não falei pessoas com dificuldade de visão pessoas com dificuldade de ver audiodescrição gente é para todo mundo pois é eu pediria Letícia por favor leia o texto para que os colegas pela internet possam 100% da população brasileira e mundial que em algum momento estejam lacuna estejam o que letrinha pequena eu estou lá longe não deu para eu ver tem uma pessoa mais alta na minha frente não deu para eu ver eu estou sentado em uma cadeira a televisão está no alto não deu para eu ver eu sou um bombeiro estou em uma situação de incêndio foi desligada a energia está escuro não deu para eu ver mas daí tem um colega lá fora que conhece bem o espaço e vai audiodescrevendo porque caberá ao bombeiro fazer tomar as decisões por favor o próximo eu estou quase terminando só preparei 49 slides o papel da audiodescrição olha que bonito quem está vendo ali eu não estou vamos lá o audiodescritor fez um bom trabalho vamos ver então o próximo o que acontece por favor Letícia o papel da audiodescrição temos elemento visual outro elemento visual audiodescritor observador e usuário nós temos um T de tradução na linha desculpa gente na linha horizontal estão o texto observado ou seja os elementos visuais observados e do outro lado os elementos visuais reconhecidos observados pelos olhos representados pelo uso da luneta e reconhecidos no uso do balão que é uma representação gráfica dos livrinhos né das tiras foi falado aqui que são denegadas as pessoas cegas as pessoas com baixa visão e veja bem não está nem mais alto nem mais baixo tem que produzir na mente de quem ouve tal qual a imagem na mente de quem a viu por favor a próxima eu vou pular como está audiodescrição da imagem sigo sem pula por favor referência da imagem ok pode pular mais uma papel da audiodescrição como fazer ok o que nós temos aqui temos aqui uma história em quadrinhos na primeira um personagem numa carroça atraindo um animal com uma cenoura presa num anzol dizendo a cenoura não está funcionando vou trocar no segundo trocou por cachorros o animal foi substituído por cachorros ele está dizendo weba de níquel náusea botando os bofes de fora São Paulo devir 2002 página 46 na sequência por favor Letícia você só leu só o o título mesmo de cada item só para vocês terem ideia gente que uma imagenzinha dessa elicia provoca de trabalho no audiodescritor por favor Letícia papel da audiodescrição como fazer notas proêmias pula por favor notas proêmias continuação por favor análise da imagem autoria tema tipo e técnica idades da imagem e estilo ok continua por gentileza análise da imagem continuação elementos constituentes um elemento humano gênero características fenotípicas características parciais por favor análise da imagem continuação elementos constituintes continuação características faciais e características corporais próximo e ainda a continuação da análise da imagem e dos elementos constituintes os elementos do mundo animal ok seguinte análise da imagem em continuação relações semânticas relações de posição mais ainda relações entre elementos da imagem e magemas e relações hierárquicas ok a próxima relações semânticas então relações de inclusão e a última ainda relações semânticas relações de conjunção e disjunção e relação temporal quem diria que aquele desenho lá daria tanto trabalho para o audiodescritor e aqui é só um mapinha de que a gente vai buscar para poder fazer a audiodescrição próximo por favor referência da imagem e da análise a próxima audiodescrição profissionais e certificação pesquisadores técnicos audiodescritores locutores e consultores aqui apenas para citar alguns profissionais envolvidos numa audiodescrição alguns um trabalho de audiodescrição é um trabalho de pesquisa se você vai fazer audiodescrição para um museu por exemplo você tem que entrar em contato com o pessoal da área específica catalogação por exemplo se é uma amostra você vai ter que conversar a respeito dessa amostra enfim é toda uma pesquisa mas há um aspecto importante há uma locução e essa locução não é como já foi mencionado aqui uma locução do tipo dublagem a locução diz por exemplo que vai entrar um crédito sem necessariamente falar crédito que vai entrar uma legenda sem necessariamente falar legenda a entonação é importante mas como já foi mencionado também não se pode interpretar no sentido teatral o audiodescritor é aquela vozinha que fica no ouvido sem interferir na imagem mas por favor sigamos audiodescrição profissionais de certificação inglaterra ok próximo ainda profissionais de certificação continuação alguns dos módulos são tradução audiovisual pode seguir o título nós temos então inglaterra espanha por favor próximo agora continuação ok espanha ainda sobre espanha ok portugal ok agora continuação sobre portugal ainda pode passar por favor canadá ok continuação acerca do canadá brasil chegamos ao brasil estamos quase terminando peço a paciência mais três minutinhos pode ser meio de onde nós estamos falando aqui vamos começar por cima então o brasil ceará minas gerais procade uece e ufmg projeto de cooperação acadêmica procade entre a universidade estadual do ceará uece e a universidade federal de minas gerais ufmg financiado pela capes o principal objetivo é encontrar um modelo de audiodescrição que atenda as necessidades dos cegos brasileiros tá então nós estamos falando de trabalho financiado né em pesquisa e que tem o objetivo aí descrito vamos passar agora para a bahia aqui o projeto visa também a formação de profissionais e pesquisadores em audiodescrição o próximo por favor bahia bahia tramade ufba o tramade tradução mídia e audiodescrição é um grupo de pesquisa da ufba e o primeiro no brasil a se dedicar ao estudo sistemático e implementação da acessibilidade audiovisual para cidadãos deficientes visuais através da audiodescrição uma modalidade de tradução audiovisual ok então continuamos no escopo dos pesquisadores da universidade com o intuito de responder a necessidades sociais é isso que a universidade pública deve fazer a propósito o próximo continuação sobre bahia ok pernambuco centro de estudos inclusivos cei ufpe este bom esse depois eu vou deixar os slides e provavelmente vocês vão acessar aí mas nós enquanto professores da universidade federal temos atuado não só na formação interna dos acadêmicos mas por intermédio também da internet em educação à distância para audiodescrição e formação de mestrados com o primeiro curso de tradução visual em rádio e tv e internet também próximo continuação isso então é o seguinte agora audiodescrição profissionais de certificação formação técnica formação superior pós-graduação especialização mestrado e doutorado então nós precisamos refletir sobre isso quem é o audiodescritor que nós queremos formar hoje nós estamos formando prioritariamente por intermédio de cursos de extensão mas nós precisamos aprimorar o trabalho com esses profissionais e aí sim fazermos com que estejamos cumprindo com a lei porque não basta fingir que estamos fazendo audiodescrição nós precisamos respeitar os nossos clientes dando a eles o empoderamento de que falamos próximo conteúdo por favor pessoa com deficiência mitos e preconceitos a respeito da deficiência visual barreiras atitudinais no trabalho com audiodescrição percepção visual pessoa com deficiência visual e o potencial para compreender imagens e eu vou acabar aqui obviamente eu não estou dizendo que este é o único conteúdo de um curso mas esses assuntos precisam ser tratados as pessoas com deficiência enquanto clientes de serviço não podem ser tratados sob a égide das barreiras atitudinais não podem ser vistas como seres a quem se destina um serviço porque são pobres coitados incapazes de reconhecer ou de fazer uso de imagens que até agora estava no limbo da ignorância mas com audiodescrição sairá dela a audiodescrição não é para o entendimento da obra é para o entendimento da imagem a compreensão das imagens pode levar ao conhecimento da obra muitas pessoas que enxergam ao assistir a uma obra filmica ao ver uma pintura necessariamente não a entende talvez o próprio autor talvez o pintor talvez o diretor queira mesmo que não se tenha certeza daquilo que se está vendo a audiodescrição gente não é mera descrição a audiodescrição é uma ferramenta que propicia ao cidadão com deficiência ou não tomar decisões a partir da informação dada eu quero dizer que para mim a principal o principal ponto de ter estado aqui hoje o que me deixou mais feliz emocionado foi poder dizer para vocês há muitas Laurinhas por aí obrigada professor Francisco pela sua contribuição passo logo a palavra para Letícia Schwartz para dar continuidade aos trabalhos dessa mesa boa tarde a todos eu queria em primeiro lugar parabenizar e agradecer a deputada Rosinha da Defau e a toda a equipe pela idealização e pela organização desse evento e queria continuar dizendo professor Francisco e Rosinha que não tem como a gente falar num assunto como esse na autonomia de pessoas com deficiência na busca de recursos para que essas pessoas tenham realmente independência e acesso sem emoção não tem como eu queria falar especialmente sobre a profissão do audiodescritor uma profissão que no primeiro momento pode parecer fácil como alguns outros exemplos um fotógrafo afinal de contas ele só precisa mirar e apertar um botão não é? uma professora de educação infantil de pré escola só precisa brincar com as crianças um pescador só precisa atirar a rede e depois puxar de volta nesse sentido se puder passar por favor o conceito da audiodescrição é tremendamente simples é só descrever o que a gente está vendo no entanto assim como essas outras profissões tem muita coisa por trás desse conceito e é um pouco sobre essas coisas que eu quero falar para vocês para a gente fazer a descrição de uma imagem pode passar por favor de qualquer imagem vai ser exigido do audiodescritor que sejam feitas escolhas quais são os parâmetros para essas escolhas objetividade de que maneira ele vai encontrar total objetividade no que ele está dizendo não dizer o que ele entendeu encontrar a forma de não dizer o que o audiodescritor entendeu daquilo que ele viu mas quais os elementos que o levaram a entender aquilo tempo e espaço a gente vai ter limitações de tempo e espaço no caso de um filme como a Graciela já tinha explicado a gente vai ter que encaixar a audiodescrição entre falas então a gente tem sim essa limitação de tempo em livros didáticos ou exposições a gente vai ter limitações de espaço a gente não vai poder escrever um livro inteiro sobre uma imagem então são limitações que definem as escolhas do audiodescritor e a consciência acerca do público receptor existem muitas possibilidades de público receptor e isso vai interferir diretamente no formato dessa audiodescrição é para pessoas cegas é para pessoas com deficiência intelectual é para pessoas com problemas de aprendizagem com dificuldades de aprendizagem qual é a idade? é voltado para crianças? para jovens? para adultos? para idosos? é voltado para estudantes? bom voltado para estudantes do ensino médio ou para estudantes universitários? é um material que vai ser encaminhado para leigos ou para especialistas? tudo isso vai determinar a construção dessa audiodescrição audiodescrição? o vocabulário escolhido e a forma de narração todas essas são escolhas complexas e que vão exigir um profissional muito bem preparado eu levantaria apontaria como a principal característica de um audiodescritor a capacidade de escolha e só tem uma forma dele conseguir chegar às escolhas adequadas que é uma relação de empatia com o receptor é ele se colocar na situação do receptor da audiodescrição e conseguir prever de que maneira essa pessoa vai entender vai imaginar vai interpretar a narração dessas imagens o audiodescritor ele não trabalha sozinho normalmente a gente trabalha em equipes de audiodescrição algumas das funções dentro dessa equipe elas podem ser acumuladas mas não todas como vocês vão perceber se puder passar por favor a gente tem o roteirista que é o responsável por elaborar o roteiro da audiodescrição esse profissional ele vai ter que trabalhar muito com suas características do profissional roteirista a sumarização a observação uma cultura geral tremenda gosto pela pesquisa porque ele vai ter que se envolver sim na pesquisa dos temas abordados no material que ele está descrevendo domínio da língua portuguesa em geral a gente tem aqui profissionais da área de letras especialmente de tradução de teatro de cinema e tv de publicidade de jornalismo são os profissionais que buscam a formação como audiodescritores roteiristas em geral profissionais ligados justamente a produção de texto a segunda das funções é o narrador o narrador precisa ter dicção precisa ter um tom de voz uma boa dicção um tom de voz sutil e discreto uma adequação à dinâmica e ao gênero da obra e ele precisa ter a habilidade de desenhar imagens com a voz ele não pode em momento algum cair na interpretação ou na teatralidade então ele precisa chegar a essa narração discreta de quem realmente está contando alguma coisa para outra pessoa não é tão fácil quanto parece em geral a gente trabalha com atores com locutores e com dubladores mas é bastante difícil chegar a esse equilíbrio essa essa sutileza necessária o que é fundamental para esse profissional da narração é perceber que não é a audiodescrição a estrela da situação a pessoa foi assistir o filme porque ela quer assistir o filme ela foi assistir a peça porque ela quer conhecer a peça a narração da audiodescrição vai só dar acesso ela vai funcionar como ponte ela não pode chamar atenção para si ela não é parte integrante daquela obra depois a gente tem a outra função que é o técnico de áudio e é uma função muito importante porque a gente para quem enxerga a qualidade da imagem é essencial para a pessoa com deficiência visual a qualidade de som tem que ser equivalente então a gente um som ruim ele vai atrapalhar a compreensão da audiodescrição e ele vai atrapalhar a fruição daquele produto daquela obra que a pessoa estiver assistindo um técnico de áudio experiente ele vai conseguir uma gravação sem ruídos e sem distorções ele vai promover uma edição que interfira o mínimo possível no som original o que acontece é o seguinte o roteiro o audiodescritor roteirista ele já prevê no roteiro os pontos de inserção mas a gente depende da sensibilidade do técnico de áudio para conseguir ajustar isso de acordo com uma certa dinâmica se adequando à dinâmica da obra em questão e por fim a mixagem onde ele vai equilibrar volumes para harmonizar o áudio do filme ou enfim da obra gravada com a audiodescrição para que tudo seja ouvido enfim com clareza todas as informações sonoras a última das funções é um consultor com deficiência visual é altamente recomendável a presença de um consultor com deficiência visual isso pode acontecer de duas formas ele pode acompanhar o processo inteiro ou ele pode participar como um revisor no final do processo de qualquer jeito vai depender desse profissional avaliar e sugerir alterações para garantir a eficácia plena da audiodescrição é o nosso controle de qualidade só uma pessoa com deficiência visual vai ter a noção completa de como ele vai de como aquilo está funcionando então a gente precisa sim passar pelo crivo dessa pessoa e ainda em alguns casos a gente agrega mais um profissional que é o consultor técnico o que acontece eventualmente é que a obra se descrita ela exige certos conhecimentos que ultrapassam a pesquisa que o audiodescritor pode fazer então nesses momentos a gente chama esse consultor técnico por exemplo um filme que a gente descreveu algum tempo atrás era um filme sobre judô era um documentário sobre um judoca enfim eu realmente não tenho muito conhecimento sobre a área e não teria como fazer uma pesquisa que me trouxesse isso isso é uma questão de vivência não de uma simples pesquisa então a gente contratou um sensei que nos deu toda essa parte de poder de a gente poder estar entendendo com precisão as imagens para poder fazer a descrição e queria salientar muito a importância da pessoa com deficiência visual nesse processo em dois momentos uma como consultor ou revisor e a outra em outro momento como espectador porque o feedback do espectador é essencial para que o trabalho do audiodescritor continue em evolução pode passar por favor outra função do audiodescritor eu diria uma função agregada é orientar o cliente para que a produção final seja acessível ele deve chamar a atenção do cliente para a necessidade de que a obra como um todo seja acessível e dentro do possível oferecer alternativas então por exemplo um museu não basta que tenha um audioguia descrevendo as obras a descrição das obras não vai ser suficiente se esse audioguia não tiver também orientações para que essa pessoa com deficiência visual consiga se movimentar pelo local da exposição com autonomia uma sala de cinema uma sala de teatro pode ter o seu espetáculo o seu filme com audiodescrição mas ela precisa que os seus funcionários aprendam a conduzir a pessoa até o seu lugar que aprendam a entregar a explicar para a pessoa como regular o radinho transmissor aprendam a recepcionar esse novo espectador no outro caso o menu de DVD muito bem o DVD saiu com a audiodescrição e o menu a pessoa com deficiência precisa acessar esse menu de maneira autônoma o menu precisa ser acessível então o que acontece as vezes é que a gente vai fazer uma audiodescrição o produtor de cinema vai lá e diz eu quero a audiodescrição do meu filme muito bem vamos fazer a audiodescrição do filme mas também cabe a nós alertá-lo para o fato de que a gente vai precisar o consumidor final vai precisar do menu acessível então essa orientação faz parte do escopo de trabalho do audiodescritor uma característica da audiodescrição é uma diferenciação entre quem é o cliente e quem é o consumidor o cliente da audiodescrição normalmente é o produtor de cinema a emissora de televisão um curador de uma exposição é a pessoa que vai contratar o serviço seja porque a lei obriga seja porque a pessoa tem consciência social ou porque percebe o potencial de mercado de qualquer jeito em geral quem contrata o serviço não é uma pessoa com deficiência visual o nosso contratante o nosso cliente não é o nosso consumidor final por isso normalmente essa pessoa não tem elementos suficientes para avaliar a qualidade desse serviço e nesse sentido a única solução é solicitar com muita frequência a a opinião a posição da pessoa com deficiência visual é importante também a gente começar dentro dessa nova ideia de mercado que vem se formando a separar as ideias de acessibilidade e de assistencialismo e separar as ideias também de profissionalismo e voluntariado pode passar adiante por favor nós temos agora o mercado de informação é um momento crucial para a audiodescrição em que a gente precisa valorizar a capacitação e discutir sobre momentos de regulamentação e de certificação nós temos agora nesse momento uma série de cursos que estão sistematizando o aprendizado da audiodescrição é um aprendizado que se baseia em assistir a audiodescrição ler conversar com audiodescritores conversar com pessoas com deficiência visual experimentar então uma série de profissionais da área da acessibilidade vem sistematizando isso e desenvolvendo cursos de formação pode passar por favor os cursos eles são estruturados em quatro eixos o reconhecimento do público mais uma vez a importância da gente estar em contato e muito ciente das necessidades do público com deficiência visual então os cursos em geral agregam um momento em que se discute definição de cegueira e de baixa visão causas abordagem e convivência com pessoas com deficiência visual e uma série de vivências práticas que em geral por exemplo um passeio pela sala com os olhos vendados ou assistir um filme com os olhos vendados sem a imagem e sem audiodescrição vivências que coloquem o futuro audiodescritor passando pela experiência de não ver no segundo momento a gente tem um estudo de diretrizes em que a gente estuda conceitos teóricos e analisa obras com audiodescrição depois atividades práticas de roteirização e narração e isso é absolutamente essencial porque a gente pode aprender as diretrizes a gente pode aprender o conteúdo teórico mas a sensibilidade necessária ao audiodescritor não se aprende se desenvolve e isso só se conquista através de prática e por fim apresentações finais com debate que é um momento de contato desses futuros audiodescritores com o seu público um momento de troca de ideias um momento de aprender também a receber feedback a filtrar a avaliar e a evoluir no seu trabalho a partir do feedback uma característica importante nesses cursos é que em geral eles contam com alunos cegos ou com baixa visão isso é importante porque essa troca vai contribuir na formação de roteiristas e narradores ao longo de todo o curso mas isso é mais importante porque significa a formação de consultores o fato de não enxergar não transforma o cego não habilita o cego a ser um consultor ele vai precisar se apropriar do processo de trabalho compreender e dominar as diretrizes e depois colocar sua sensibilidade a serviço da audiodescrição para conseguir avaliar e sugerir com precisão e objetividade isso significa também um novo mercado de trabalho para pessoas com audiodescrição e um mercado diferenciado porque a gente percebe no momento em que os mercados estão se abrindo para pessoas com deficiência são empresas se adequando para receber essa pessoa ou a pessoa se adequando a essa empresa na audiodescrição isso é fora de cogitação a equipe da audiodescrição precisa de uma pessoa com deficiência visual a gente precisa desse profissional então além da remuneração que o serviço vai trazer tem uma questão de autoestima de independência de valorização de alguma coisa que só essas pessoas vão poder estar trazendo é uma colaboração para o trabalho que só a pessoa com deficiência visual vai poder estar agregando pode passar por favor vou falar brevemente sobre regulamentação existe nesse momento um grupo de trabalho que tem se reunido na intenção de redigir normas para a BNT são audiodescritores consumidores pesquisadores acadêmicos que estão desenvolvendo então essa redação de normas essa pesquisa sobre normas eu estou falando de normas mas na verdade está errado porque não vão ser normas a ideia é que sejam diretrizes por que? porque pra audiodescrição cada produto é um produto cada público-alvo é um público-alvo não é possível ter normas rígidas a gente vai precisar adequar essas então diretrizes a cada nova situação isso vem sendo feito então a partir de estudo e avaliação sobre coisas que já foram feitas no Brasil sobre a experiência dos profissionais e sobre as normas de países com maior história com maior tradição de audiodescrição como Estados Unidos Inglaterra e Espanha pode pular o próximo por favor mais um enfim audiodescrição é uma espécie de tradução faz parte do escopo da tradução e ela não se restringe à técnica ou ao cumprimento de regras e normas cada trabalho é único e o audiodescritor precisa ter autonomia de escolha então a gente precisa sim dessa regulamentação na forma de diretrizes mas a gente precisa também desse profissional bem preparado para que tenha autonomia no momento de se fazer as escolhas mais um por favor muito brevemente sobre a certificação só para ilustrar um pouco do que vem acontecendo ultimamente com o início das transmissões com audiodescrição na TV surgiu o enorme interesse de pessoas em audiodescrição então eu tenho recebido vários telefonemas e-mails enfim pessoas pedindo informações sobre a área pessoas que antes não tinham ouvido falar em audiodescrição e que agora estão ouvindo o que é ótimo muitas dessas pessoas graças a Deus a maioria tem perguntado sobre cursos de formação o que é o ideal são pessoas querendo se formar como audiodescritores e atuar como audiodescritores tendo sido capacitados mas eu tenho também recebido telefonemas perguntando simplesmente Letícia não precisa certificação para audiodescritor né não, não precisa ah tá, obrigada com a clara intenção de começar a atuar como audiodescritores sem formação sem estudo sem preparo a partir de meia dúzia de linhas que leram numa revista ou de uma matéria num programa de televisão então é importante nesse momento se buscar um modelo de certificação senão a gente vai ter que simplesmente apostar que o mercado vai absorver espontaneamente os profissionais devidamente preparados muito obrigada como debatedora nós temos a senhora Lone Elisetti representante do programa Senai de ações inclusivas obrigada Oi, primeiramente eu queria agradecer a Rosinha pelo convite em nome do nosso diretor-geral o doutor Rafael Luquezzi o qual oportunizou que esteja aqui e dizer que essa mesa aqui é a mesa da capacitação mesmo uma mesa que tem tudo a ver com o Senai que faz esse tipo de trabalho né que é a profissionalização do indivíduo em diversos cursos então eu vou me permitir rapidamente falar um pouquinho do que a gente já está fazendo em audiodescrição e que eu acho que complementa e também é o debate dessa nossa mesa né eu vou pedir que você passe para nós nós temos assim várias ações que são relevantes que poderíamos aqui citar claro que é o início de um movimento então como todos nós também estamos iniciando nesse processo mas já estamos muito atentos a tudo que está acontecendo então nós temos aí que eu vou falar um pouquinho sobre um curso que a gente está idealizando junto inclusive com o professor Francisco que está aqui né eu estou muito feliz de estar na mesa com ele também sobre um trabalho que a gente já tem a preocupação em nossos auditórios e em nossas escolas e um trabalho que nós temos já que já foi realizado inclusive no Rio de Janeiro por ocasião da Olimpíada do Conhecimento então eu vou pedir que você passe para nós eu vou falar muito rapidamente sobre essa questão porque o meu tempo também é bem pequeno e a questão do curso é uma idealização do Departamento Regional de Alagoas e a ideia é justamente iniciar a profissionalização já atento a essa questão da profissão já atento que essa legislação vai trazer profissionais nessa área então o Senai já atua com um cenário enorme de qualificação né e esse poderia também ser um rol dentro dos nossos cursos lógico que para iniciar essa experiência em Alagoas é lógico que deve ter a mão de alguém né então a deputada Rosinha já em contato lá com o nosso Departamento Regional junto com o Senai de Alagoas eles idealizaram com o professor Francisco essa proposta de curso profissionalizante e é uma experiência que vem então trazer aí alternativas para aquele que vai desempenhar o papel de áudio do escritor inclusive eu gostaria até de mencionar que quando eu comecei eu escrevi meus slides eu escrevi a audiodescrição toda junto toda certinha depois que eu li o artigo do professor Francisco eu falei eu vou arrumar meus slides porque eu entendi que áudio tem que ser com acento e separado mesmo áudio e descrição depois que eu li aquele artigo então eu fui refazer os meus slides ali com a palavra de áudio e descrição e foi muito interessante vários artigos que nos passaram a Rita passou e que nós tivemos a oportunidade de ler que o professor o doutor Francisco redigiu aí que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a audiodescrição esse curso ele está sendo idealizado em cinco módulos e os três primeiros então poderiam ser um ambiente virtual e os outros dois num sistema de à distância passa para nós por favor claro que esse curso é uma iniciativa do Senai de Lagoas mas que o Departamento Nacional do Senai também entende como uma possibilidade depois de nós podemos estender essa experiência a outros regionais e eu até desafiava que o professor Francisco quem sabe a gente consegue fazer com que todo o Brasil consiga fazer a capacitação para multiplicadores dessa profissão que sem dúvida nenhuma ela vai se estender ela vai aumentar a demanda muito significativamente a partir da legislação e nós temos que ter esse pessoal preparado porque eu achei muito importante que a Letícia coloca a audiodescrição hoje você não precisa de uma certificação mas não é qualquer pessoa que pode fazer a audiodescrição a audiodescrição tem toda uma técnica tem toda uma formação assim como o intérprete de livros assim como outras profissões o profissional também audiodescritor necessita dessa capacitação e o Senai está atento a todas as questões uma outra questão que aconteceu que foi inclusive em parceria com a empresa da Lavoro e foi interessante que eu encontrei aqui a nossa colega que trabalha na empresa Lavoro e que foi nossa parceira na Olimpíada do Conhecimento que aconteceu nacional o ano passado no Rio de Janeiro e nós abrimos lá um estande do programa Senai de Ações Inclusive e lá nós passamos mais de 20 filmes fizemos uma sessão de cinema nós tínhamos um cinema montado no estande e esse cinema só passava filmes com audiodescrição qual era o grande objetivo que nós tínhamos naquele momento era que o público que estava visitando a Olimpíada do Conhecimento que é um grande evento que acontece nacionalmente com participação de todos os estados pudesse conhecer o que é um filme que possui audiodescrição então eles entraram na sala de cinema e saiam de lá encantados nossa é muito interessante esse filme nós participantes da própria feira da própria do nosso da Olimpíada do Conhecimento que lá passava e fizemos também na época um chamamento ao IBC então várias pessoas do Instituto Benjamin Constantes estiveram conosco lá e participaram da sessão de cinema a sessão pipoca que a gente chamou para fazer todo esse reconhecimento desses filmes que a empresa Lavoro participou conosco então citei só alguns aqui pode passar para nós nós também temos uma preocupação com os nossos auditórios que nós tenhamos nos nossos auditórios de todas as nossas escolas esse aparato tecnológico para receber as pessoas cegas e então ali desenvolvendo já eu queria que você passasse também a próxima slide que nós estamos correndo então desenvolvesse ali o auditório alguns ambientes dentro do auditório que pudessem as pessoas cegas ter acesso ao tradutor que está na gabine que automaticamente está fazendo a tradução como está acontecendo aqui o cego está aqui com o fone nos ouvidos e uma tradução como de inglês como uma outra língua qualquer o áudio do escritor está lá fazendo toda a tradução das imagens e acredito que agora nesse momento ele esteja fazendo isso quem está com o fone poderia ouvir então é essa ideia que nossos auditórios nossas escolas contemplem algumas cadeiras alguns que possamos ter toda essa tecnologia esse preparo e que em nossos eventos nós tenhamos também na tua cabine o áudio do escritor e para isso é lógico que tem que ter a pessoa com a formação e essa preocupação da Rosinha já levou para a Lagoza já incentivou o Senai a se mexer com essa questão do curso pode passar para nós aqui é só um exemplo que eu trouxe também o César lançou em São Paulo o teatro de bonecos que já é conhecido por todos mas com audiodescrição então não é só audiodescrição que está acontecendo aqui agora na fotografia que tem ali uma audiodescrição do que é aquela foto mas o próprio teatro está acontecendo com audiodescrição ontem até eu falei com uma colega que esteve lá assistindo o teatro de bonecos e falou olha uma coisa muito interessante porque todo o teatro está com audiodescrição então pode passar para nós aí está o nosso contato o nosso diretor Rafael Luquezzi no telefone para alguém que quiser conhecer um pouco mais das nossas ações mas o que eu acho muito importante Rosinha é estar nessa mesa debatendo justamente com as pessoas preocupadas com a capacitação e com a formação desse profissional primeiro é dizer ao Francisco que eu tenho uma admiração em conhecer já consegui ler muito do que ele escreve muito sobre essa área e eu consegui pegar alguns textos e ler e eu acho que eu vou ter que começar a ler muito mais é uma área nova que no meu currículo que eu tenho que começar a aprofundar e dizer também que a Letícia que eu fiquei muito feliz quando você diz realmente que as pessoas tem que ter esse preparo porque me parece muito simples você chegar e fazer a descrição de um desenho de uma fotografia de uma imagem que está no site de um portal que está ali quando na verdade a pessoa tem que ter todo um preparo e eu analisando a proposta que o professor Francisco passa para Lagoas eu vendo ali todos os conteúdos que vão ser trabalhados eu vi que são que é muita coisa isso é um curso que não tem tanta duração então eu realmente chego à conclusão as pessoas tem que ter um preparo tem que ter uma capacitação e nós estamos atentos a essa profissionalização essa nova profissão que surge aqui no momento que acredito que é uma prospecção de futuro uma demanda muito grande e que as universidades assim como a de Alagoas e outras universidades eu acho que podem sim começar a pensar nesses cursos nessas profissionalizações eu acho que pode ir além eu acho que o professor de um curso de educação profissional poderíamos pensar em cursos de qualificação cursos técnicos cursos de curta e longa duração mas eu até comentei assim vamos fazer uma experiência vamos começar pequeno e depois aumentando gradativamente porque já fazer um curso de profissionalização nessa área já é um desafio para nós que nunca fizemos e que estamos começando então eu acredito assim a nossa instituição também está preocupada o Senai já está fazendo algumas coisas nós já estamos tentando motivar o público sobre essas questões né e sensibilizar sobre essa questão e é importante dizer que nós temos a preocupação com a acessibilidade nós já desenvolvemos três turmas de curso de braile para docentes atuar com aluncegos tanto em matemática quanto em português já desenvolvemos quatro turmas de libras inclusive um último curso totalmente distância que tivemos mais de 250 docentes do Senai participando eles têm conhecimento básico da libras da língua brasileira de sinais isso também é uma forma de acessibilidade nós temos um curso que nós desenvolvemos quase que anualmente sobre os softwares audio-voz eu diria hoje assim sem medo o Senai é uma referência em termos de informática em termos de software para atuar com alunos cegos nossos docentes estão todos preparados para receber o aluno cego e para ensinar esse aluno cego o domínio do computador o domínio da ferramenta da informática então nós trabalhamos agora acabamos uma turma estamos certificando nossos docentes em NVDA JAWS Virtual Vision e DOSVOX e ainda tivemos uma amostra grátis do DigitalVox que é um novo que está surgindo aí gratuito e que ensina como mexer no teclado desde o início para um analfabeto digital realmente e que gostaria de iniciar o processo de digitação então eu acredito assim que essa acessibilidade e me corrija professor se estiver errada mas eu acredito que a audiodescrição é uma acessibilidade nós não temos como fugir porque sem ela nós também teremos dificuldade de repassar a nossa deficiente visual inclusive alguns cursos como por exemplo edificações cursos de engenharia cursos de me ajude aí outros cursos que nós teríamos dificuldades geografia química artes porque exige muito de imagem muito de gráficos e que isso só é possível abrir a inscrição para essas pessoas no momento em que nós tivermos audiodescrição e a audiodescrição necessita de pessoal capacitado e para isso então inicia-se aí essa parceria obrigada Rosinha mais uma vez em nome do nosso diretor alegria de nós estarmos aqui podendo discutir essa profissionalização essa capacitação como o início no Brasil acho que é um marco muito importante de nós estarmos pensando em curso de educação profissional na formação de audiodescritores um abraço eu queria agradecer aos três que estão comprando essa mesa Lone Letícia professor Francisco dizer que realmente deputada Luísa o trabalho é grande e e encerva essa segunda etapa da nossa atividade dessa tarde temos ainda mais uma mesa e a gente desfaz essa para dar continuidade à próxima vamos lá então vou solicitar que a deputada Rosinha permaneça na mesa ela vai coordenar essa terceira também o senador Lidenberg está representado pela Melissa Mestrina assessora que está aqui conosco mas ele não vai poder coordenar essa mesa então a deputada Rosinha vai permanecer essa terceira mesa trata dos primeiros 45 dias da audiodescrição nas TVs brasileiras apresentando as dificuldades para a implementação caminhos e perspectivas é um momento que eu acho que todo mundo de fato está esperando nós queremos inclusive agradecer as pessoas que estão acompanhando esse evento pela web tanto pelo E-Democracia quanto pelo link da comissão de direitos humanos e minoria e já convocamos os palestrantes representante do Ministério das Comunicações representante da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão aberto senhor Rodrigo Machado Moura representante do Ministério Público Federal Ana Lúcia de Andrade Artman e vamos prosseguir os trabalhos o mais rápido possível que nós estamos lutando contra o tempo né representando das Comunicações representando o Ministério das Comunicações Patrícia Bonito Brito de Ávila Obrigada por estar aqui Bom, sem mais delongas uma vez que a gente já está com o tempo bem apertadinho eu gostaria já de passar a palavra para a doutora Patrícia Brito de Ávila que está aqui representando o Ministério das Comunicações para que ela possa já fazer essa avaliação desses 45 dias Tem uma apresentação Tem uma apresentação? Sim Fique à vontade Bom, boa tarde ou boa noite eu acho quase já a todos queria agradecer o convite para estar aqui em nome do Ministro queria agradecer a vocês que ainda estão aqui ouvindo a gente a ideia da apresentação do Ministério é ser bastante breve a gente vai apresentar um histórico do que foi discutido no âmbito do Ministério em relação à regulação da audiodescrição depois eu vou falar um pouquinho sobre o que está valendo hoje em termos de norma que a gente tem no Ministério e por fim eu vou concluir falando um pouquinho das dificuldades que a gente tem para poder implementar a audiodescrição na radiodifusão quem passa bom a lei de 2001 exigiu que o Ministério regulamentasse a audiodescrição inicialmente essa atribuição foi delegada a Anatel a Anatel explicou que não seria com ela o Ministério Público cobrando e isso foi transferido para o Ministério das Comunicações e em 2006 a gente saiu com a primeira portaria isso é a portaria 310 que estabeleceu o cronograma e alguns requisitos técnicos para que a programação da TV fosse aberta e acessível a pessoas com deficiência não só audiodescrição mas também legenda oculta e libras não tem mais um é audiodescrição janela oculta audiodescrição legenda oculta close caption dublagem isso obrigada em 2008 a gente teve uma pressão dos radiodifusores bem grande porque eles tinham dificuldades técnicas realmente com a TV analógica a gente diminuiria a qualidade do sinal e houve uma portaria prorrogando e em 2000 essa portaria 466 em 2008 ela restabeleceu o prazo e a discussão foi bastante grande houve duas consultas públicas em 2009 e como resultado em 2010 a gente implementou a portaria 189 se não me engano não 188 que está em vigor hoje essa portaria que está em vigor hoje que eu vou apresentar aqui agora bom é só para explicar a audiodescrição na TV analógica ela não foi viável por conta da qualidade do sinal então a gente passou a implementar isso na TV digital então quando a gente falar de audiodescrição na rádio difusão a gente está falando sempre de TV digital tá a TV digital ela tem algumas questões que são importantes para a gente destacar primeiro a gente ainda está com prazo para todas as geradoras excedentes de programação para que elas façam a transferência ou seja para que elas solicitem uma consignação do canal digital então esse prazo ainda está aberto vai vencer no final do ano final do ano que vem vai vencer o prazo das retransmissoras ou seja então até o ano que vem as emissoras vão estar tem um prazo para solicitar a consignação do canal delas em digital isso significa o que? que nem todo mundo está transmitindo em digital ainda então quando a gente fala em audiodescrição a gente tem que saber que isso não está indo para todo mundo isso ainda é restrito fora isso a gente ainda tem a questão do consumidor que ele tem que ter um receptor adequado para poder estar ouvindo o que está sendo descrito então a gente fala em audiodescrição fala que está implementado tudo mas tem algumas questões que precisam ser reforçadas para que as pessoas entendam que isso é um processo então o que o ministério está fazendo? o ministério bancou junto com a BERT acho que o Rodrigo pode falar um pouco disso depois Rodolfo desculpa pode falar um pouco disso depois a gente bancou junto com a BERT que a gente não a gente vai implementar porque é importante que tenha se eu não me engano é o primeiro país da América Latina que está implementando esse tipo de recurso mas ainda tem algumas questões técnicas e tem todo o processo de transferência da tecnologia analógica para o digital que impacta na demora na recepção do recurso pela pessoa com deficiência então esses são os prazos que estão em vigor hoje a gente começou a partir de 1º de julho de 2010 as emissoras tiveram um ano para implementar a audiodescrição a partir de 1º de julho de 2011 elas estão com duas horas na programação acho que a Globo fez uma divulgação grande disso a SBT implementou também são as que eu me lembro agora só que a gente ainda não tem a obrigatoriedade da divulgação do horário que é uma coisa que a gente está pensando em fazer e o horário seria o programa na grade de programação da publicidade é isso mas a gente já tem essas duas horas a ministra Maria do Rosário esteve até conversando com o ministro perguntando sobre a possibilidade da gente aumentar o número de horas e tudo mas é uma coisa que por conta de todas essas restrições técnicas a gente achou que nesse momento esse cronograma atenderia até porque as emissoras também estavam com algumas dificuldades de pessoas com áudio empresas que fornecessem o serviço e tal então o que a gente resolveu vamos deixar a grade como está e vamos passo a passo avaliando se a gente precisa precisar depois de rever e se a gente altera no futuro pode passar a outra questão é a seguinte a gente tem as transmissoras que são as geradoras que cedem a programação para as retransmissoras no caso das retransmissoras não adianta eu ter a retransmissora querendo na parte dela de programação própria local querendo fazer a audiodescrição se a geradora não manda o sinal com a audiodescrição ou seja se a retransmissora for para digital ela só vai funcionar se a emissora que estiver gerando a programação estiver transmitindo em digital e com a audiodescrição então essa é uma outra limitação que a gente tem a retransmissora ela passa a ter que retransmitir passa a ter que veicular com a audiodescrição disponibilizar o recurso a partir do momento que ela entra em digital então pode ser que uma retransmissora da bandeirante esteja na loja a bande já está em digital então essa retransmissora não está transmitindo ela vai ter um prazo até a final de 2012 para pedir o canal digital ainda tem um prazo de consignação do canal de licenciamento isso gera mais ou menos um ano e meio então pode ser que ela só entre em 2015 só para título de exemplo mas ela só consegue entrar se a geradora estiver transmitindo em digital bom o segundo tema é em termos de fiscalização em termos de fiscalização às vezes é um pouco confuso para as pessoas quem faz o que eu gosto sempre de apresentar essa tabelinha porque eu acho que facilita a compreensão a gente pacificou o entendimento de que a competência para fazer a fiscalização técnica é da Anatel e a Anatel que executa também a questão do conteúdo e aí está incluso os recursos de acessibilidade a competência é do ministério mas a gente tem um acordo de cooperação com a Anatel um convênio que é ela que executa isso para a gente esse convênio foi estendido agora em agosto e a Anatel está fazendo para a gente não só o monitoramento da programação como ela está também ela vai passar agora também a formar os processos que são os processos de apuração de infração quando a gente detecta que a emissora não está cumprindo com alguma obrigatoriedade legal que ela tenha então esse monitoramento dos recursos de acessibilidade ele é feito pela Anatel a Anatel monta o processo quando ela encontra algo irregular e manda para a gente e aí a gente vai sancionar ou seja vai aplicar a multa ou a suspensão ou no caso de residência dupla a cassação e a gente tem sido bastante incisivo em relação a isso vamos disponibilizar até o final do ano um regulamento de sanções que vai dar maior transparência a todo o processo de sanções das emissoras quando elas não cumprem com alguma obrigatoriedade e a ideia é apertar então o que a gente tem em termos de modos de cobrar das emissoras é a parte sancionatória e a gente vai apertar isso com regulamento de sanções pode ir bom o que a gente fez a gente implantou o recurso a partir de 1º de julho a primeira ação da gente foi solicitar na TEL uma fiscalização para ver se as emissoras estavam cumprindo para ver se as emissoras estavam cumprindo a obrigatoriedade de disponibilizar o recurso de audiodescrição a gente solicitou a gente solicitou em Belém na C.O. Salvador Belo Horizonte Vitória São Paulo Curitiba Campo Grande Manaus que são as cidades onde já tem algumas emissoras transmitindo em digital num total de 16 emissoras felizmente eu tentei cobrar deles para ver se a gente já tinha um resultado para apresentar aqui mas houve um problema técnico porque vou tentar explicar de uma forma simples as emissoras disseram que iam transmitir num canal de áudio esse canal de áudio foi monitorado mas na verdade elas transmitiram em outro então a gente não teve como apurar para ver se elas transmitiram corretamente então a gente refez o monitoramento e esse resultado eu estou guardando da Anatel além disso pode passar a gente tem um planejamento anáudio de fiscalização que foi engaminhado agora em julho para a Anatel esse planejamento prevê que nos próximos quatro anos a gente vai fiscalizar todas as emissoras e retransmissoras de televisão a ideia é fiscalizar cerca de 2.500 por ano para daqui a quatro anos ou seja em 2015 a gente ter todas as emissoras fiscalizadas a gente pediu também para que fossem alterados os laudos porque os laudos que a Anatel utilizava eles não tinham a previsão de recurso de acessibilidade então a gente pediu que fossem incluídos isso essa verificação a gente solicitou também que eles enviassem a grade da programação informando essas emissoras já começaram a fazer e a gente solicitou também que se fosse possível que eles dessem publicidade ao horário que está sendo veiculado a programação com recursos de audiodescrição as dificuldades eu já falei um pouquinho a questão da TV analógica é a questão do sinal que a gente não tem como disponibilizar o recurso na TV analógica a gente também tem um problema dos equipamentos de recepção de transmissão nas repetidoras e links auxiliares porque funciona assim eu mando uma informação ou seja eu mando um pacote de dados e jogo isso para transmitir quando eu vou receber se o meu receptor ele não estiver preparado para receber aquela informação ele não recebe isso é um caso de muitas retransmissoras então a geradora por exemplo a Globo ela manda o sinal e nesse sinal ela manda um pacote lá informando com o áudio da audiodescrição mas se a retransmissora não tiver um receptor apropriado ela não consegue ler essa informação então ela não consegue repassar então essa é uma questão técnica também que a gente tem que resolver essa é uma dificuldade por fim a questão que eu falei que são as dificuldades de monitoramento por discrepança no canal de áudio que isso a gente já resolveu pode passar bom aí é meu contato dúvidas se vocês precisarem de alguma coisa a gente está à disposição obrigada ao final dessa mesa a gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas embora a gente ainda também já esteja com o tempo bem apertado eu passo agora a palavra para o representante da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberte doutor Rodolfo Machado que a gente por equívoco chamou de Rodrigo peço desculpas o senhor tem a palavra deputada muito boa tarde não tem problema com esse equívoco eu sempre brinco com o meu pai porque a ideia do nome Rodolfo foi dele de que poderia ter me dado de repente um nome mais comum que ficaria evitaria de às vezes ter essa troca mas não tem problema algum e eu acho que sempre a gente tem que procurar aprender alguma coisa em todo evento que a gente participa e eu aprendi bastante aqui eu acho que eu tenho assistido aqui desde quando começou achei extraordinária a iniciativa de se trazer essa questão de audiodescrição a senhora e a frente parabéns a deputada Luiz Erundina que é sempre muito atenta com todas as questões que envolvem a comunicação e uma coisa a primeira coisa que eu aprendi hoje aqui é que eu deveria sair um pouco do microfone para que as pessoas que porventura não tenham a visão possam perceber de onde está vindo o som e isso eu vou levar não só isso mas várias outras coisas eu vou levar acho que por muito tempo e parabenizando já essa iniciativa mais uma vez eu gostaria de tecer umas breves palavras sobre a Abert Abert é uma associação comporta por empresas de rádiofusão nós somos basicamente apresentantes da rádiofusão comercial privada que é a grande maioria das emissoras nesse país Abert é uma entidade que vai completar ano que vem 50 anos o rádio completa 90 ano que vem caso vocês não saibam a Abert vai completar 50 e a Abert é uma entidade que hoje congrega cerca de 3.500 emissoras em todo o país nós temos emissoras em todas as unidades da federação atualmente e isso é uma coisa interessante que eu acho importante frisar porque as vezes as pessoas tendem a imaginar que quando assistem determinada emissora que aquela emissora tem um alcance nacional e que toda emissora de rádio e televisão é uma grande emissora é uma grande empresa isso não é verdade nós temos por exemplo no nosso quadro associativo mais de 80% das associadas da Abert são empresas que estão a optância do simples ou seja são micros ou pequenas empresas isso se vê em todo o país você tem inclusive muitas emissoras de televisão que são emissoras optantes do simples ou seja são emissoras que tem um faturamento não muito alto isso parece as vezes um pouco surpreso porque certas pessoas que não militam no meio tem a impressão de que por exemplo quando estão em Fortaleza e ligam a televisão vem lá que está passando a programação do SBT eles acham que aquela é uma programação do SBT a programação é do SBT mas é da empresa que faz a geração lá é a TV Gengadeiro em Fortaleza a TV Globo é a TV Verde Mares por exemplo lá não há nenhuma emissora que seja ligada às próprias cabeças de rede eu gostaria de frisar isso porque as vezes para desmistificar um pouco essa questão de que só existem empresas grandes nesse setor é um setor que representa quase 750 mil empregos em todo o país eu vou embora a doutora Patrícia já tenha abordado isso é um problema de quem fala por último ou quase por último que acaba tendo muito do que pretendia falar já abordado eu queria fazer um pouco esmiuçar um pouco mais a questão do marco regulatório como que ele foi desenvolvido essa questão da audiodescrição desculpa nós tivemos como já foi salientado aqui a lei 10.098 que ela foi editada em 2000 especificamente ela trouxe um capítulo sobre essa questão da acessibilidade e eu gostaria de chamar a atenção para o artigo 19 que ele dispõe o seguinte eu vou pedir a licença para ler artigo 19 os serviços de radiofusão sonora de sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso de linguagem de sinais ou outra substituição para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva na forma e no prazo previsto em regulamento só chamar a atenção que a lei faz referência tão somente a pessoas portadoras de deficiência auditiva ela não faz a pessoas portadoras de deficiência visual mas isso é só um detalhe que eu queria chamar a atenção até porque embora nós já tenhamos nós acreditamos que juridicamente o decreto extrapolou um pouco que dispõe a lei isso nunca foi nunca foi intuito de nós contestarmos isso judicialmente a BERT entende que ela tem as emissoras tem um papel social a cumprir e que obviamente não poderia isso aqui deve ter sido uma falha do legislador de não incluir o deficiente visual incluir tão somente o deficiente auditivo mas que esses recursos de acessibilidade são muito importantes para agregar uma parcela da população que efetivamente precisa da atenção precisa a sua vida já é tão mais complicada que a nossa tendo em vista determinadas limitações que eles têm nós acreditamos que todo esforço que possa ser entregado para diminuir esse gap que existe entre a vida de uma pessoa dita sem essas dificuldades e as pessoas que tem uma dificuldade a mais deva ser feita para ser suprida e aqui vou até dar um depoimento pessoal eu tenho a maioria das pessoas às vezes não notam mas quem trabalha comigo sabe eu tenho uma certa deficiência auditiva por exemplo eu tenho um problema grave eu não assisto mais televisão à noite porque eu tenho um menininho de sete meses e ele dorme no meu quarto junto com a minha esposa e aí minha esposa assiste televisão lá só que ela assiste em uma altura que eu não consigo de jeito algum para mim a televisão não está nem ligada e enquanto eu não consegui ter um um fone de ouvido com fio bem longo para chegar na televisão eu já desisti eu viro para o lado eu abro um livro e fico ali porque eu não não consigo mas vou passar adiante aqui esse breve relato pessoal posteriormente apenas em a lei é de 2000 mas apenas em 2004 veio o decreto regulamentador da lei que aí sim ele trouxe a questão de que haveria três três mecanismos de acessibilidade que deveriam ser disponibilizados que seria a legenda oculta a libras e a audiodescrição e bem isso nós estamos em 2004 nós tivemos alguns entendimentos com o Ministério das Comunicações nesse período porque efetivamente eu acho que isso é uma coisa importante destacar as emissoras de televisão as pessoas que trabalham nas emissoras de televisão televisão é imagem é basicamente imagem tem o som mas o fundamental da televisão é imagem então as pessoas que trabalham com televisão são muito focadas nessa questão da imagem então quando começou a se discutir essas questões desses recursos de acessibilidade doutora Patrícia ainda não estava lá no Ministério mas nós fomos atrás lá para conversar para tentar estabelecer o que seriam esses recursos aonde que haveriam exemplos que se poderiam buscar para se tentar obter alguma informação para se tentar aprimorar esses entendimentos foram feitos em algumas reuniões eu não vejo aqui pessoas que tenham participado na época eu me lembro que tinha uma união de cegos que era o doutor Zovico que coordenava que participou de algumas reuniões mas bem nós fomos pegos de surpresa depois com a edição da portaria número 310 que a doutora Patrícia já fez referência aqui em junho de 2006 porque eu digo que nós fomos pegos de surpresa nós sabíamos que estava sendo feito um trabalho para se disciplinar o que o decreto determinava mas nós não participamos da elaboração do texto dessa portaria número 310 e ela trouxe algumas surpresas para nós como por exemplo a questão de que dispunha que em 11 anos você tinha que audiodescrever 100% da programação televisiva isso trouxe uma grande perplexidade porque nós já tínhamos feito alguns estudos que conhecimos do que havia de audiodescrição no mundo mas nenhuma em patamar de 100% até porque nós em alguns trabalhos internos se encontrou e continua se encontrando uma dificuldade muito grande em se fazer a audiodescrição de todo e qualquer produto de todo e qualquer programa eu até sempre nós vamos levar algumas questões por exemplo a questão dos programas ao vivo que até hoje tem sido uma dificuldade muito grande alguns temas que tem algum drama ou programas jornalísticos ou até esportivos por exemplo o que seria a audiodescrição numa partida de futebol seria transformar a narração televisiva numa narração radialística vamos chamar assim a gente não conseguia essas respostas do Ministério das Comunicações eles não souberam nos passar a época como é que se faria esse desenvolvimento dessa dessa totalidade da programação diária oi quem na época lá nós não conseguimos maiores junto ao Ministério bem o nosso órgão regulamentador sobre o Ministério sempre que a gente busca nós inclusive mandamos a época um ofício nós tínhamos um problema na formação dos audiodescritores nós chegamos a mandar um ofício para o Ministério da Educação perguntando quais são quais eram as instituições que podiam certificar audiodescritores aqui no Brasil eles informaram que não havia essa essa modalidade aqui no país à época a portaria depois veio a portaria número 403 que foi a doutora Patrícia que já fez referência que suspendeu a aplicação do tocante a audiodescrição e depois nós tivemos uma portaria que eu não sei se a doutora Patrícia fez referência que foi a portaria número 466 de 2008 essa portaria foi uma portaria que eu acho que mais uma vez o Ministério procedeu sem um maior detalhamento da questão eu vou também tomar liberdade de ler uma parte aqui dessa portaria que ele dizia o seguinte na justificativa que o Ministério das Comunicações promoveu reunião com representantes do setor da rádiofusão do setor de produção de audiodescrição do comitê tal do representante do setor de produção de audiodescrição do representante do comitê brasileiro de acessibilidade da União Brasileira dos Cegos e que a demanda requerida pelo setor de rádiofusão poderia ser atendida dentro do prazo de três meses com a formação de aproximadamente 160 profissionais com a qualificação exigida para a produção de audiodescrição e aí a portaria suspendeu por 90 dias o prazo da implementação me desculpe os antecessores da doutora Patrícia no Ministério mas essa é uma portaria que pode ser redigida com o mínimo cuidado técnico se você tinha uma mera afirmação de determinado segmento da sociedade que poderiam formar em 90 dias uma quantidade X de audiodescritores então a partir daí assim eram os 90 dias poderiam em 90 dias formar e aí já em 90 dias você teria que começar a implementar o serviço a TV comercial no Brasil no estágio que ela está ela não admite experiências do tipo de vamos ver como é que funciona não você só pode implementar um serviço a partir da hora que aquilo ali é exaustivamente testado e desenvolvido ninguém chega e fala assim pode ser o cara mais brilhante da TV brasileira e fala eu tive uma ideia maravilhosa amanhã nós vamos pôr no ar isso não funciona a televisão brasileira ela está no estágio que ela exige principalmente a televisão comercial que ela exige ela não admite experiências que exige que seja trabalhado cuidadosamente a implantação de qualquer tipo de programa inclusive você não você não coloca por mais brilhante que seja a sua ideia ela no ar em pouco tempo você tem uma demanda que você tem que ser uma fase que você tem que ser superada e aí para em seguida como só para colocar como que o ministério me parecia tão perdido nessa questão da audiodescrição que veio ainda em 2008 a portaria número 661 fazer uma consulta perguntando diversos fazendo diversos questionamentos que deveriam ter sido feitos lá atrás e não depois de resolver fazer a portaria implementando a audiodescrição na totalidade da programação perguntas do tipo eu vou ler só algumas haja vista a diversidade de programação na televisão brasileira quais os tipos de conteúdo passíveis de ser audiodescritos e quais são os mais adequados caso existam para boa aplicação do recurso qual mão de obra necessária e o capital intelectual a ser utilizado qual o custo médio envolvido para a produção de um conteúdo audiodescrito levando-se em consideração todas as possibilidades técnicas e tecnologias disponíveis a imposição de cotas na programação inclusive em horários pré-definidos é benéfico aos destinatários das políticas de acessibilidade são perguntas básicas que deveriam ter sido feitas antes de se pretender implementar o serviço não com o serviço já tendo praticamente como obrigação eu estou fazendo esse resumo deputado só para mostrar que a questão foi muito mal conduzida pelo próprio órgão regulador depois nós já tivemos uma consulta mas não a constituição não o senhor me desculpe mas as emissoras são as emissoras são concessionárias de serviço público elas não podem elas devem cumprir o que está regulamentado em lei pois é mas a lei não fala como se cumpre não é não se tem assim os deficientes físicos os deficientes visual os deficientes é o artigo 57 que trata disso eu pediria eu só pediria que eu não atrapalhei a exposição do senhor se o senhor pudesse deixar eu continuar a minha lei de raciocínio eu agradeceria por último nós tivemos a portaria número 188 que é essa que está atualmente em vigor que no nosso entender ela também tem algumas falhas que dificultam o correto cumprimento dela eu gostaria de tocar em alguns pontos no item 7.21 que é o que trata efetivamente da questão ela usa os seguintes termos quando se tratar de geradora sedente de programação entre artas cabeça de rede isso está na portaria e aí doutora Patrícia me desculpe eu sei que também a senhora não estava lá no ministério mas em nenhum nenhuma norma legal disciplina o que é cabeça de rede emissora de televisão é uma coisa só todas elas são geradoras só me faltam 5 minutos eu vou procurar ser bastante ódio isso é só mais uma questão porque por exemplo você tem emissoras que são elas são ao mesmo tempo geradoras de programação para outras emissoras de televisão e recebem eu vou dar um exemplo por exemplo uma emissora da RBS em Santa Maria no Rio Grande do Sul ela recebe boa parte da programação dela vindo da Globo do Rio de Janeiro ou de São Paulo alguma parte da emissora da TV Gaúcha em Porto Alegre mas ela também gera para outras emissoras que compõem a rede lá no Rio Grande do Sul então assim são termos dúbios que acabam complicando na aplicação da norma eu gostaria de entrar mais em questão em termos práticos hoje com duas horas de programação semanal você tem aproximadamente isso corresponde a aproximadamente 2% também da programação das emissoras que já está sendo audiodescrito e você vai ter a previsão de chegar em 10 anos com 20% esses números podem parecer poucos mas se nós for para a experiência mundial o país que hoje mais tem audiodescrição é o Reino Unido e no Reino Unido você tem previsão de chegar a 10% da programação audiodescrita desde a implementação que foi em 2003 em 10 anos ou seja em 2013 10 anos após a implementação do serviço é que eles vão estar com 10% da programação isso é o máximo que existe hoje nos Estados Unidos você tem uma capacidade bem menor e os Estados Unidos ainda é um dos países que mais tem audiodescrição na programação mas lá a audiodescrição só está prevista para as emissoras que estão nos grandes centros não existe nas emissoras menores a mesma obrigatoriedade outros países eu não vou nem mencionar porque chega a ser ínfimo perto do que está sendo proposto aqui no Brasil mas quais são os problemas principais que as emissoras têm encontrado primeiro a questão do público ser muito heterogêneo a gente tem encontrado dificuldade nessa demanda dos diferentes níveis de percepção dos deficientes visuais se tem feito alguns estudos de que por exemplo isso me parece que é mais ou menos óbvio uma pessoa que perdeu a visão recentemente ela tem uma percepção diferente de uma pessoa que nasceu cega ou até mesmo de uma que perdeu a visão muito cedo a diferença de como você vai fazer essa audiodescrição eu acho que a professora o professor Francisco e a professora Patrícia que passou aqui antes explicaram muito bem que audiodescriver não é simplesmente chegar e ver o que está a sua percepção e tentar transformar isso em palavras é algo que merece um detalhamento que tem que ser estudado e não pode ser feito assim em cima da hora isso é um outro problema porque os programas ao vivo até hoje todos os os testes que se fizeram com programação ao vivo aqui no Brasil das emissoras de televisão não se ficou a parte artística da emissora não ficou satisfeita com o resultado se achou que ficou muito pobre que não se conseguiu se fazer detalhadamente eu tenho visto alguns exemplos de peças que são audiodescritas ao vivo só que ali tem um pouco diferente porque tem um roteiro detalhado isso é uma questão muito importante para se fazer audiodescrição você já foi tocar aqui que é necessidade de você ter um roteiro detalhado e os programas ao vivo da televisão brasileira não tem isso fica muito difícil você saber por exemplo quando é que o Silvio Santos vai falar no programa dele porque como já foi dito aqui você tem que inserir a questão da audiodescrição nos espaços vagos isso tem gerado um problema que as emissoras ainda não encontraram satisfatoriamente um posicionamento há também que já foi citado aqui a própria falta de experiência que a questão essa profissão dos audiodescritores ainda é algo que precisa ser efetivamente regulamentado tem muitas pessoas querendo se passar por audiodescritores sem serem isso tem tem no mercado você pode ter nos grandes centros audiodescritores já qualificados mas nas cidades menores você não tem isso você tem a questão eu já toquei aqui dessa do fluxo das informações me falaram por exemplo que audiodescrever um desenho animado do pica-pau é uma coisa muito difícil porque tem uma quantidade muito grande de informações visuais e você tem que passar aquilo ali de uma forma palatável para uma pessoa de pouca idade ainda que é o público-alvo do desenho animado eu acho até um exemplo a Letícia que teve aqui que é uma audiodescritora já bastante experiente eu achei interessante que ela tentou descrever aqui ao vivo aquela tirinha do jornal e eu tive a mesma impressão do que ela que tinha o burrinho com a cenoura não estava se movendo e aí ela falou que se trocou ali pelos cachorrinhos e a carrocinha saiu correndo eu na hora também achei que fosse um cachorrinho mas eu achei estranho porque o cachorrinho está correndo atrás da cenoura mas na hora a imagem para mim era de um cachorro só que aí depois vendo o storyboard da audiodescrição você via que eram coelhos mas você vê que ela mesmo que é uma profissional já muito experiente foi induzida ao erro aqui na hora de fazer uma audiodescrição só olhando sem ter acesso a um roteiro detalhado a doutora Patrícia já citou que é a questão de um custo também relativamente alto nós temos 12 mil retransmissoras espalhadas pelo Brasil cada uma dessas para fazer uma adequação tecnológica seria num montante de pelo menos 10 mil reais cada uma isso vai dar algo bastante relevante só para fazer uma só para pontuar terminando os programas hoje que estão sendo audiodescritos a Rede Globo já tem 3 horas semanais a Record cerca de 5 horas semanais o SBT 2 horas e meia semanais de programação isso é um custo médio de 100 reais mais um minuto em cada audiodescrição e só para terminar deputada algumas iniciativas que a Abert está fazendo de tentar levar para os seus radiodifusores a questão da acessibilidade nós desenvolvemos uma cartilha de recursos de acessibilidade uma cartilha até bastante volumosa trazendo aqui detalhes técnicos e também uma lista de fornecedores de serviços para a gente poder propiciar para os nossos associados que eu falo eu repito são normalmente emissoras de pequeno porte espalhadas pelo Brasil essa cartilha está inclusive disponível no nosso site para quem desejar acessar nós estamos desenvolvendo também uma série de seminários nós tivemos o primeiro aqui em Brasília já vamos levar para outros estados sobre recursos e acessibilidade que está sendo capitaneado ali pela doutora Monique que é engenheira que está aqui nos acompanhando e deputado mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pela iniciativa da comissão e em parceria com a comissão com a frente parlamentar capitaneada pela deputada Luísa Arangela muito obrigado muito obrigada doutor Rodolfo eu passo agora a palavra para a doutora Ana Lúcia de Andrade apresentante do Ministério Público Federal bom, boa noite a todos eu gostaria desde já de agradecer o convite feito em nome do Ministério Público Federal pela comissão parabenizar a comissão não só por esse evento da máxima importância mas pelo trabalho e as deputadas muito especialmente o deputado Lindbergh Faris que tem se colocado ao lado dessa parcela da população que não tem encontrado a inclusão que a Constituição de 88 determinou que ela tivesse que ela tivesse no nosso país eu aqui eu estava eu realmente eu fui prejudicada porque eu sim sou a última a falar e aí eu gostaria de deixar à disposição do Ministério Público Federal e o grupo de trabalho que eu coordeno para outras reuniões aqui com a comissão até para a gente discutir outros detalhes do trabalho dos colegas nos estados dos procuradores da república e do grupo de trabalho inclusão da pessoa com deficiência que eu coordeno eu estou aqui hoje representando a doutora Débora Duprat que é a subprocuradora geral da república que trabalha que é a promotora natural no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental 160 que é um processo que foi já que já ingressou em 2008 há três anos atrás que infelizmente o Supremo Tribunal Federal ainda não julgou esse eu aproveito também para pedir que essa comissão e que todos os presentes aliem-se aos autores da ação que é o Conselho Nacional de Centros de Vida Independente e a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down para que esse processo seja julgado nós temos pedido insistentemente através da doutora Débora que isso aconteça porque seria um precedente muito importante do Supremo em relação aos direitos em geral das pessoas com deficiência esses direitos que estão previstos na Constituição de 88 que são um compromisso do país porque firmatário da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que já ingressou também na normativa nacional já há muitos anos através do decreto legislativo e que portanto também por tratar de direitos fundamentais também é norma constitucional ou seja nós temos uma Constituição nós temos um compromisso internacional nós temos legislação legislação que nós já podemos até chamar de antiga porque são muitos anos foi falado aqui de lei de 88 da Constituição de 88 eu estava aqui me lembrando que a Constituição de 88 já está fazendo mais do que maioridade já passou da maioridade a legislação que tentou concretizar na legislação ordinária os direitos das pessoas com deficiência previstos na Constituição vai fazer 30 anos é muito tempo para a gente pensar e essa aguição ela diz respeito a uma regulamentação que já foi feita então nós não estamos falando assim o Estado tem que regulamentar nós já ultrapassamos isso já houve essa pressão já houve essa luta já houve uma vitória o Estado já regulamentou o Estado regulamentou e o próprio Estado recuou nesse sentido eu queria chamar atenção eu vou deixar aqui com a comissão uma cópia do parecer da doutora Débora em que ela analisa não só a legitimidade a legalidade da arguição a procedência a manifestação no sentido da procedência mas também a impossibilidade de recuo a impossibilidade de regressão de uma legislação que já está consolidada eu não ia entrar em detalhes sobre os argumentos jurídicos técnicos que estão aqui descritos e que é do conhecimento dos representantes certamente da Aberti e do Ministério das Comunicações até porque a Aberti está pedindo agora foi a última movimentação do processo a Aberti está pedindo para entrar como ao lado da União Federal para defender essa regulamentação que a partir de um certo momento começou a postergar o início dessa da audiodescrição na televisão brasileira mas é que eu não posso deixar de dizer a propósito do argumento de que a lei 10.098 de 2000 uma lei de 11 anos atrás não previu nada em relação a pessoa com deficiência visual isso aí é realmente estreitar o alcance de uma lei que tem como desiderato de ordem jurídica concretizar o que a Constituição mandou e nós sabemos todos nós trabalhamos com direito que o que a Constituição manda tem que ser tem que ter eficácia e que essa eficácia tem que ser máxima então nós não podemos pegar essa Constituição e através de vírgulas de formalidades tentar estreitar o que a Constituição determinou isso não tem sentido e aí eu pincei aqui da alegação da doutora Débora a resposta que ela deu a esse argumento e eu vou me dar eu vou me dar o direito de ler essa resposta inicialmente é alegada a ilegalidade da regulamentação que é a portaria 310 sob o pérfido argumento a expressão é da doutora Débora não é meu o pérfido argumento de que a lei 10.098-2000 no artigo 19 garante o direito de acesso à informação apenas às pessoas portadoras de deficiência auditiva e aí a doutora Débora arrola uma série de artigos dentro da própria lei 10.098 que dão essa abrangência necessária para incluir as pessoas com deficiência visual e termina dizendo convém ressaltar que é de direitos fundamentais que se cogita e nessa seara a interpretação deve orientar-se pela maximização da efetividade então eu acho que do ponto de vista jurídico pelo menos para nós do Ministério Público Federal não há dúvidas que o direito existe que o direito tem que ser concretizado o que se percebe que existem dificuldades existem dificuldades técnicas e dificuldades financeiras eu acredito eu sempre pauto a minha atuação por não levar em consideração pretensões e dificuldades financeiras de segmentos de setores produtivos da sociedade que tem lucros muito grandes e nós estamos falando de um desses segmentos e por outro lado nos vamos dizer agasalha a nossa a nossa argumentação de que se é só caro não é impossível e portanto é viável o que se tem é que verificar um prazo razoável para isso então nós estamos falando de uma lei de 10 anos atrás nós estamos falando de uma de uma regra que já deveria ter iniciado vigor em 2008 3 anos atrás e de regras que tinham incluído horários diários e nós estamos falando agora de uma regra que evidentemente recuou e que está prevendo esse mesmo horário que no começo deveria ser diário para a semana então isso juridicamente eu entendo como um erro do ponto de vista de direitos fundamentais e do direito dessa parcela da sociedade eu só posso entender isso como uma afronta eu tenho trabalhado nos últimos anos com pessoas com deficiência e realmente é muito emocionante essa luta dessas pessoas e é muito triste verificar eu acho sempre muito triste verificar argumentos financeiros para evitar que essa população seja incluída na nossa sociedade seja no mercado de trabalho seja no acesso à cultura eu queria aproveitar para dizer para a comissão que nós estamos trabalhando e até é uma situação que nós vamos ter que dar um encaminhamento nós estamos trabalhando a respeito da acessibilidade também no que diz respeito aos estádios da Copa do Mundo nenhum dos projetos de estádios da Copa do Mundo cumprem com o decreto 5296 nenhum deles e todos eles foram tiveram seus projetos aprovados pelas prefeituras das nossas capitais então ou seja o que que nós estamos fazendo com essa vitória dessa parcela da população e o que que nós estamos fazendo com essa legislação nós estamos jogando no lixo nós estamos trabalhando discutindo há um ano com o Ministério da Cultura para que os órgãos financiadores do cinema nacional Ministério da Cultura ANSINE BNDES e Petrobras incluam nos seus editais de licitação a obrigatoriedade de legenda justamente para o deficiente auditivo poder ter acesso ao cinema nacional porque isso para nós é uma grande novidade mas eles não podem assistir eles podem assistir o cinema inglês americano norte-americano francês etc mas não podem assistir não podem ir ao cinema assistir o filme nacional e embora nós tenhamos nós já fizemos uma proposta de início de inclusão nesse edital para os diversos órgãos e apenas a Petrobras se colocou à disposição para assinar esse termo de ajustamento de condutas o Ministério da Cultura acha muito complicado o Ministério da Cultura então realmente falta sensibilidade isso eu disse na última reunião eu fico mais do que inclusive na última reunião nós tivemos representantes da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência o doutor Moisés que esteve aqui presidente do Conad estava presente estavam representantes de surdos oralizados e de surdos não oralizados e foi extremamente afrontosa a posição do Ministério da Cultura e da Advocacia Geral da União nesse sentido e com uma proposta de se fazer audiências públicas para verificar daqui não sei quantos anos se é possível se não é possível etc então eu peço até a ajuda da Comissão infelizmente nesse caso acho que nós vamos ter que entrar com mais uma ação contra a União Federal para que ela cumpra com o que diz a Constituição eu sempre acho extraordinário depois eu já sou formada já sou formada há mais de 30 anos e continuo achando extraordinário que o Estado não cumpra com a Constituição Federal espero continuar achando extraordinário que isso quer dizer que eu ainda estou acreditando que algum dia o Estado a começar pelo Estado vai cumprir com a Constituição porque se o Estado não cumpre a Constituição como é que ele pode esperar que os cidadãos cumpram com as leis me parece bastante difícil gostaria de colocar o nosso grupo de trabalho à disposição parabenizá-las por essa luta por esse enfrentamento que vem sendo feito aqui no Congresso Nacional e pedir principalmente ao Ministério das Comunicações que seja um aliado para que a gente reveja esses prazos essa quantidade de programação etc e que a gente possa suprir essa reivindicação legítima dessa parcial da população obrigada o meu pai usa um adjetivo para dizer que uma coisa é muito boa ele usa uma palavra que eu acho até engraçada diz que é formidável eu acho que as suas palavras foram formidáveis não e de todos aqui que fizeram parte dessa mesa mas esse seu raciocínio doutora nos dá forças na sociedade civil organizada principalmente as pessoas cegas de fazer essa parceria que é ela mais do que necessária para que a gente realmente consiga tirar do papel ou melhorar o que está no papel e transformar isso em realidade bom nosso tempo está bem apertadinho mas é o momento de abrir para quem quiser se colocar eu não sei se tem alguém que queira fazer alguma alguma colocação alguma pergunta tem ali a representação do gabinete da deputada Amara Gabrilli através do assessor Luiz que eu não lembro o seu nome acho que dá para lhe escutar agora era importante que ficasse gravado é por causa da internet também a internet vem cá achei da breaker da deputada da deputada com cabelo deservadas com uma alguma disposição acontecendo durante os jogos todos os jogos que foram realizados naqueles seis foram autodescididos em tempo real a FIFA já disse que ela vai exigir pelo menos um nível no Brasil dos aplicadores que isso é obrigação O estado do CBF, que é a culpa em conhar a organização de eventos, não tem nada a ver com as transitoras de televisão, porque é uma obrigação realizada em volta do estado. Mas, só para fortalecer, a prática, a experiência já foi construída de âmbito de eventos. Até me parece que o jogo de abertura e de encerramento. Então, tem também a diferença do espetáculo também realizado e da planeação, então, tem certeza que isso, no momento, a gente tem que só para fazer com vocês, a gente está com as pessoas aqui também. Parabéns, professor. Agradeço a sua colocação, as suas informações. Só para lembrar que quem está no estádio tem já a narração do comentarista da televisão, né? Então, o nosso problema, por exemplo, de eventos esportivos ao vivo na televisão, é que você já tem o narrador e o comentarista. No estádio, efetivamente, eu sou um frequentador de estádio, enquanto torcedor do Fluminense, é muito útil, porque você não fica, às vezes, sem saber o que aconteceu, não tem replay, né? É isso que, esse tipo de dificuldade é que a gente tem encontrado. Luiz, só um minutinho, porque a gente tem que tentar, porque você não quis falar no microfone, e tem o pessoal na internet que está sem entender aí essa discussão. É a gente prever e executar essa previsão de colocar a audiodescrição nos jogos, uma parcela, nos jogos da Copa, seria isso, se você puder me complementar. A FIFA vai exigir da organização. A FIFA vai exigir que ofereça audiodescrição em alguns estádios. E é no local, não é pela TV. É, esqueci, Luiz, está querendo dificultar nosso trabalho. Por favor, doutor, se o senhor pudesse dirigir aqui ao microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Antônio, sou promotor de justiça, pessoa com deficiência de Vitória e Espírito Santo. É uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui junto com a deputada, nesse mandato, e vendo também a deputada Luísa Erundina aqui, uma satisfação também tão grande. Eu queria questionar, já que foi colocada a respeito da Copa do Mundo, o nosso país, todo mundo sabe, que vai sediar em 2014. Se nós formos seguir aquele roteiro, aquela programação, nós vamos ter um problema, não só em 2014, mas em 2016. Porque nós não vamos ter audiodescrição dos jogos principais, pelo menos. A gente vai ver que está bastante limitado. E está arriscado até das pessoas com deficiência visual não ter audiodescrição dos jogos nem do Brasil, porque a quantidade de horas que ali foi colocada, e foi importante também ter colocado pelo assessor, que a gente não pode confundir descrição com audiodescrição. E eu vejo também que a gente precisa tomar um encaminhamento, que foi feita uma denúncia hoje aqui por um dos palestrantes, de que uma empresa, a NET, não está retransmitindo o terceiro canal de áudio. Então, eu queria que o Ministério das Comunicações pudesse tomar uma providência, até mesmo junto à Anatel, para que esse problema fosse solucionado, porque eu também tenho NET digital na minha residência, e a gente não recebe a audiodescrição. Então, qual é o posicionamento a ser tomado em relação à denúncia feita? A competência da Anatel. Sim, então, já que a senhora está aqui, é do Ministério das Comunicações, poderia estar repassando isso para a Anatel, ou se não, a própria deputada também, porque foi feita a denúncia aqui durante o seminário. Em relação ao Ministério, não há nada que a gente possa fazer, tá? O que a gente pode fazer é o mesmo que a deputada pode fazer também, que é encaminhar a denúncia à Anatel. Que é a competência dele. Doutora Ana Lúcia, pede a palavra só um minutinho. Doutor Rodolfo. A propósito da intervenção do colega, eu queria dizer que vários colegas do Brasil têm alertado o GT também, de inclusão, da falta de fiscalização da Anatel. Então, amanhã nós prosseguimos com a reunião do GT, e nós devemos dar um encaminhamento em relação a esse, provavelmente, uma recomendação da Procuradora Federal do Direito Cidadão para que a Anatel cumpra com o seu papel, né? Se me permite só duas colocações, e isso é realmente uma coisa que prejudica, inclusive, as emissoras. Fazer que a distinção, NET é uma empresa de telecomunicações, não é uma emissora de televisão, tá? Ela, efetivamente, acaba prejudicando, porque as emissoras fazem a geração dos seus programas com alguns recursos que não são carregados pela NET. Isso, inclusive, quando agora da consulta pública sobre TV a cabo da Anatel, nós fizemos uma contribuição pedindo que fosse carregado não só o sinal normal da emissora, vamos chamar assim, da imagem e do som, mas também os sinais de interatividade e de acessibilidade. Nós pedimos isso, nós tentamos isso, inclusive, que fosse contemplado isso no PLC 116, foi aprovado essa semana, e também nós fizemos essa contribuição à consulta pública lá da Anatel. E uma outra coisa que eu gostaria de, então, já pedir a ajuda dos senhores, é que a própria BNT coloca que para a fabricação dos televisores, dos aparelhos, a questão da acessibilidade não é obrigatória, é opcional. E nós temos sentido um problema muito grande da população nessa questão que foi abordada aqui do acesso aos recursos de acessibilidade, que cada aparelho é de uma forma ou, às vezes, alguns nem têm. Isso também nós gostaríamos que fosse padronizado, pelo menos um botão padrão que houvesse, alguma coisa assim, né? Entendi. Porque, mais uma vez, as pessoas ficam achando, às vezes, que as emissoras não disponibilizam, mas, quando disponibilizam, as pessoas não têm acesso. Pois não, se eu puder. A gente está sem microfone. Ah, tem uma ali, ó, microfone sem fio. Boa noite, nobre deputada. Meu nome é Felipe, eu sou da rede de recorte de televisão. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que, das cinco horas que nós transmitimos, incluindo áudio de inscrição, nós transmitimos em sinal aberto. Ou seja, a NET, quando recebe o sinal da gente, recebe o nosso sinal com áudio de inscrição. Assim como recebe com áudio de inscrição, recebe também com interatividade, que a gente também considera que é um instrumento muito importante de inclusão também, que são informações que podem ser lidas, complementando a informação que está passando na emissora. A gente considera que o carregamento obrigatório pela NET e por outras empresas de TV a cabo, como o DTH, que usa aquela antena externa, não estão cumprindo o papel de carregar integralmente nosso sinal, tanto a parte de interatividade e acessibilidade. Com isso, peço a ajuda da nobre deputada e também dos demais presentes, como o Ministério Público, para que nos obriguem, que nos ajudem a obrigar a Anatel a fazer um regulamento que obrigue o carregamento integral da acessibilidade e da interatividade. Porque isso interessa a gente, nós estamos investindo nisso, nós estamos fazendo o nosso papel de inclusão de pessoas com necessidades. Mas, infelizmente, com o alto crescimento da TV a cabo e do DTH no Brasil, poucas pessoas estão tendo acesso a isso. E elas entendem que o radiodifusão não está fazendo o seu papel. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa, mas nós pedimos a ajuda da Câmara dos Deputados, dessa frente parlamentar e do Ministério Público, para que a Anatel fiscalize, seja pressionada a fiscalizar mais veementemente esse aspecto, que surja regulamento que obrigue que a acessibilidade seja levada a sério pelas empresas de TV a cabo e pelas empresas que transmissem por DTH. Era essa a colocação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem mais uma abordagem ali do Felipe, também assessor da deputada Mara Gabrilli. Também já estiveram presentes aqui o próprio deputado Eduardo Barbosa, sua assessoria saiu agora há pouco, e a assessoria do deputado Walter Tosta. Boa tarde. Meu nome é Felipe, como a deputada já disse, que trabalha com a deputada Mara Gabrilli. E eu fui numa reunião na Abert, na terça-feira, e lá me explicaram um pouco melhor essa questão da NET, uma consultora deles. Que, juridicamente, aparentemente juridicamente, a NET não é a mesma coisa do que a Globo, quando a Globo manda onda de sinal. Porque a Globo faz radiodifusão, e a NET faz TV a cabo, embora para a gente seja tudo igual, não é a mesma coisa, porque um é por onda, o outro é por cabo, e aí a regulação é diferente. Aí, o que me informaram lá, é que haveria uma minuta de decreto pronta, desde 2009, 2010, ou 2008, não sei, que regulamentaria o serviço de televisão a cabo. Então, acho que nesse serviço de televisão, nessa minuta de decreto, a gente poderia lutar pela inclusão, já que a TV aberta disponibiliza isso para a NET, que eles criem adequação tecnológica suficiente. E não só a NET, que a cabo, a Sky, que me parece que é parabólica, a outra que é só parabólica, não sei como funciona isso direito, mas que todos eles, independente da forma com que recebessem o sinal, tratassem de colocar o audiodescrição e o Call the Caption, que são os dois recursos obrigatórios hoje em dia. Obrigada, Felipe. Bom, só uma coisa, não tem como você confundir a NET com as emissoras abertas. Você paga uma, a outra você não paga. Eu gostaria de chamar a deputada Alize Herondina, por favor, para... É só uma intervenção muito rápida daqui a pouco. Eu gostaria que a senhora, se pudesse, além de fazer a sua colocação... Não, você tem que cumprir que a gente perde mais tempo. Não, eu queria dizer que esse evento aqui, ele aponta vários problemas, de vários lados, e que sugere que o próximo passo que devamos encaminhar, a partir da casa, eu vou propor à deputada que façamos isso juntas, é convocar uma audiência pública na Comissão de César de Tecnologia e Comunicação Informática e trazer aqui os órgãos para poder definir quais são as competências, onde começa a competência de um, termina do outro. Por exemplo, a questão normativa, a questão fiscalização, a questão de doura, há uma, a meu ver, uma inadequada concorrência entre Ministério das Comunicações e a Anatel. E nós mesmo que lidamos com esse sistema aqui na casa, ficamos sem entender quando o Ministério das Comunicações, estabelecendo um termo de compromisso com a Anatel, transfere para a Anatel funções fiscalizadoras do Ministério, uma absoluta confusão em relação a quem é responsável pelo quê. Então, essas coisas vão ter que ser explicitadas, definidas, e fiscalizadas. Não se fiscaliza, na área de comunicação nesse país, não se faz fiscalização mesmo. A Anatel diz que não tem infraestrutura, não tem estrutura de equipamentos, de pessoal, responde isso ao Congresso, pelo menos à Comissão de Ciência e Tecnologia, sucessivas vezes, em sucessivas audiências públicas. Por sua vez, o Ministério das Comunicações diz, também não temos estrutura, não temos quadro de pessoal, aí transfere para a Anatel, que também não tem, não tem, funções fiscalizadoras, logo não se faz fiscalização. Eu queria ter um doutor Rodolfo, que história é essa? Que plano é esse anual de fiscalização? É da Anatel? É do Ministério das Comunicações? Quem vai ser alvo dessa fiscalização? Não estamos referindo apenas à acessibilidade, do ponto de vista da autodescrição. É todo o conteúdo, é todas as normas, que estão inscritas, inclusive, nas leis da Constituição. O Senado Federal está devendo, há seis anos, há cinco anos, o cumprimento de uma lei que criou o Conselho de Comunicação Social. O Conselho de Comunicação Social está caduco, está paralisado, está sem funcionar há seis anos, há quase seis anos. Toda essa realidade de revolução tecnológica que se dá no campo das comunicações, estão absolutamente ausentes de uma participação de um único órgão de representação, que tem a representação da sociedade civil, é o Conselho de Comunicação Social. Embora seja um órgão simplesmente consultivo do Congresso, do Senado, o Senado é omisso no cumprimento de um dispositivo constitucional. Como é que isso é possível? Inclusive, nós estamos... O Ministério Público, o Federal, estamos aguardando, isso já faz mais de um ano. O nosso gabinete não recebeu, não estou responsabilizando a senhora, porque, inclusive, esse órgão, o Ministério Público, é um órgão que a gente conta para o exercício da nossa função de representação aqui nessa casa. E, lamentavelmente, não se tem respostas satisfatórias com o cumprimento da Constituição, da legislação infraconstitucional e do cumprimento de direitos básicos da população. Eu acho que esse seminário foi absolutamente necessário, elucidativo, mas se nós ficarmos nisso apenas, aí a nossa situação ainda é maior. A gente passa a ser conivente. Agora, eu acho, viu, deputado, depois a gente senta e vamos encaminhar outras iniciativas para realmente dar alguma resposta que, de fato, corresponda minimamente àquilo que foi conquistado enquanto direito desse segmento da nossa população. Eu quero agradecer aos senhores que estão nessa mesa, aos outros, também a vocês todos que estão aqui, e essa é uma tarefa gigantesca que não vai depender só da Minda Rosinha, de Minda Rosinha, das duas frentes parlamentares, do Ministério Público, dos órgãos de governo, dos empresários. Eu acho que tem que ser um mutirão de cidadania para a gente responder à cidadania dessas pessoas. Eu quero cumprimentar, deputada, pela sua iniciativa e dizer, olha, valeu a pena essa sexta-feira que ficamos aqui. Obrigada. Bom, em virtude do adiantar da hora, a última consideração vai ser a do doutor Chico Pereira, também componente da Frente Parlamentar de Direito à Comunicação. E aí a gente encerra para as considerações finais. É, eu quero saudar o encontro. Eu sou da FITERTE, Federação Interestadual dos Trabalhadores de Rádio e TV. Entendeu? E nós, inclusive, trouxemos muitas pessoas nossas, mas que, infelizmente, tiveram que ir embora. E isso foi assunto nosso, inclusive, no último final de semana, na nossa reunião ordinária da direção da FITERTE. E aí o que é fundamental aí é saber o seguinte, em havendo, entendeu, qualquer ação que a gente veja todos os lados da moeda. Por exemplo, o Ministério das Comunicações, através da doutora Patrícia, disse o seguinte, não, em tal época nós tivemos um entendimento com a BEST e partimos para a ação. Entendeu? Então, quando formos fazer esse tipo de debate, tem que incluir todos os lados da moeda. Nós, os trabalhadores, achamos, inclusive, que essa função é dos radialistas, entendeu? Hoje, nós temos a lei 6.615, que está num processo já velha, capenga, inclusive, com grande dificuldade para o Rodolfo, às vezes, trabalhar nessa coisa. Então, é o seguinte, fora isso, é dizer o seguinte, que, enquanto frente parlamentar, pela liberdade de expressão, direito à comunicação com a participação popular, entendeu? Nós, desde o primeiro momento, que a deputada Rosinha colocou isso, que nós temos estado, assim, na mais alta das emoções para ver acontecer hoje. É para já. Entendeu? E aí, como disse a Berte, né, o Rodolfo, é um processo, é toda uma dificuldade técnica, tem N dificuldades. E aí, foi dito aqui, também, nesse seminário, que, não, já tem lá cursando, já está cursando, preparando o pessoal. Quem está preparando? Qual a escolaridade necessária, entendeu? Para ser, ocupar essa função. Entendeu? E aí, eu não estou querendo pôr empecilho na função. É simplesmente nós termos a responsabilidade, inclusive, estrutural do próprio processo, para depois não ter que corrigir lá na frente. E depois virá mais uma demanda de ordem trabalhista. Entendeu? Então, é isso. Só para explicar para o senhor, eu participo do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. Eu sou representante do Ministério das Comunicações lá no Conselho. Tudo que a gente fez em relação à audiodescrição, foi tudo discutido no âmbito do Conselho. Em relação à Berte, não houve uma discussão, um diálogo. O que a gente conversou com a Berte foi, a norma está aí, não vamos prorrogar. Apenas isso, não houve discussão. A gente só chamou antes para dizer, a norma está aí, não vai haver prorrogação. Porque existia uma pressão por prorrogação e a gente disse, olha, não vai ter. Então, longe de nós, quer excluir a sociedade civil. O objetivo não é esse. Mas tudo isso que está sendo discutido em relação à acessibilidade na rádio difusão, a gente está discutindo no âmbito do Conad. Então, é com a sociedade civil. Bom, agora eu passo a palavra para o doutor Rodolfo, seguida para a doutora Ana, para que a gente faça as considerações sinais, em virtude do adiantar da hora, a gente precisa liberar o espaço. Doutor Rodolfo, senhor, por favor. Só umas últimas considerações. Houve a questão do, eu não tenho poderes para defender nem o Ministério das Comunicações nem a Anatel, mas eu gostaria só de lembrar que a Anatel também tem o seu orçamento todo ano contingenciado. A Anatel deveria receber uma destinação de um fundo de fiscalização das Comunicações, mas não consegue. E, antes que a doutora Patrícia vá embora, só a última gestão, o Ministério, nós temos, eu acho que, em termos de fiscalização, o deputado Daniel Dina, tem aumentado bastante, porque pelo menos o número de ligações que eu recebo falando que foi fiscalizado nesta gestão do ministro Paulo Bernardo aumentou muito. E o Ministério, para as últimas vezes que eu estive lá, ele também, você vai corroborar comigo, Chico? O Ministério vive numa lástima de recursos, inclusive, pessoas lá ficam mais de anos sem ar-condicionado porque não conseguem terminar uma reforma, sem gesso no teto, com aqueles fios expostos, as tubulações, é algo meio lastimável. O Ministério não consegue implementar um sistema de informatização por falta de recursos. É algo, assim, muito preocupante. E eu acho que isso tudo acaba atrapalhando na gestão do negócio que eles trabalham. quanto ao promotor, só lembrar que as emissoras, se nós estamos falando de um público de 17 milhões de pessoas, as emissoras têm todo o interesse em agregar essas pessoas à população e, inclusive, por exemplo, aquela questão da tabela dos mínimos, nós esperamos passar aquilo lá muito. Hoje você vê o closed caption, por exemplo, as emissoras fazem quase, as que têm mais recursos, as maiores, fazem quase a totalidade da programação já com recursos do closed caption. Então, se tem todo o interesse em fazer a audiodescrição na maior parcela possível. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Record. Hoje nós estamos em duas horas semanais, o mínimo, e eles estão fazendo cinco. Uma coisa que foi implementada agora. Assim que tiver a expertise, onde houverem mais audiodescritores competentes no mercado, onde for, onde, é, é questão da experiência, se for se aprendendo como é que se faz a audiodescrição de outros tipos de gêneros, de programas, o interesse das emissoras vai ampliar o máximo possível. fazendo isso, não, são duas horas, então vou passar uns segundos, vou terminar o programa no meio, porque é para dar duas horas. Não, não é. O interessante é agregar essa parcela da população para a audiência nossa. Agora, nós estamos com um problema sério hoje que nós não sabemos quem vê por causa dessas questões que já foram colocadas. Porque quais são os aparelhos hoje, isso foi levantado aqui, a maioria das pessoas que têm problemas de deficiência visual são pessoas que têm rendimento baixo. Essas pessoas têm aparelhos de televisão normalmente mais antigos. Esses aparelhos não têm qualquer tipo de recurso. Os aparelhos mais novos que já saem com algum tipo de recurso normalmente vão para pessoas de classe mais altas que conectam na TV a cabo ou na TV para o satélite. E aí também fica um problema. Bom, muito obrigada doutor Rodolfo. Eu passo a palavra agora para a doutora Eu vou muito rapidamente só agradecer novamente pelo convite e colocar novamente à disposição. Gostaria muito de continuar esse diálogo nós mesmos dentro do Ministério Público e até foi muito bom encontrar um colega do Ministério Público Estadual aqui porque a gente sabe que são muito poucos também dentro do Ministério Público que no meio dos nossos afãs criminais, etc. que tem a sensibilidade para se dar a esse tipo de discussão de direitos humanos em geral. E eu queria aproveitar porque eu estou já faz umas três horas que eu estava assistindo as outras mesmas outros painéis e eu estava vendo a enorme dificuldade tanto dos tradutores de Libras quanto do digitador para conseguir acompanhar a gente falando bem ligeiro então eu queria dar os parabéns para eles pelo trabalho que eles fizeram aqui hoje. Obrigada, boa noite. Doutora Patrícia suas considerações finais? Bom, queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui explicando um pouquinho o trabalho do Ministério vai ser bem breve e queria dizer deputada que a gente está à disposição para esclarecer o que for necessário esse planejamento anal de fiscalização ele é feito todo ano mesmo isso já é uma coisa que o Ministério faz essa questão das competências eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas mesmo inclusive houve uma audiência aqui na Câmara na semana passada para discutir isso em que veio aqui o consultor jurídico do Ministério sabe qual a comissão? Não sei Danieli Ciência e Tecnologia Ciência e Tecnologia que veio Rodrigo Zerboni esteve aqui e dizer que a gente está à disposição que vocês precisarem a gente está fazendo o que está na lei a gente realmente conta com recursos escassos para fazer fiscalização mas a gente tem procurado ser mais incisivo e tem conversado com as entidades e com as emissoras para que sejam parceiras e ajudem a gente a implementar o recurso Obrigada Bom, eu agradeço a todos que estiveram aqui nos ajudando nesse debate nessa discussão tanto palestrando como debatendo trazendo todas as informações necessárias agradeço a vocês a dicção herói da resistência em especial a deputada Luísa Arandina que eu sei que já era e agora mais do que nunca diante desse enriquecimento da tarde de hoje que eu também aprendi muito muito mesmo que a gente vai somar forças com certeza e fazer o nosso dever de não só dar continuidade às discussões mas ver de que forma a gente consegue avançar com isso fico muito feliz porque a gente conseguiu realizar essa discussão esse debate aqui enriquecedor muito muito elucidativo principalmente porque a gente trouxe vários vários formatos conhecemos sobre a profissão conhecemos sobre o que é realmente a autodescrição essa última mesa aqui trazendo o Ministério Público Ministério da das comunicações a aberte sentimos até a falta nem pensamos né Rita minha assessora que nos ajudou na elaboração dessa programação de trazer a Anatel mas a gente está começando só tem muita coisa por ser feita e agora com o apoio da deputada Luiz Arandina da CASDEF lá levando essa discussão também lá no Senado através do senador Lindeberg Farias eu acho que a gente vai conseguir eu só só fico triste preocupada na verdade com uma coisa nesse ritmo que a gente está indo com relação a audiodescrição a gente só vai eu não vou conseguir ver não essa coisa implementada eu subo antes e eu não quero não então a gente eu acho que cada um fazendo o dever de casa com certeza dever de casa não cada um fazendo seu papel né nós enquanto parlamentares ministério ministério público as empresas de telecomunicação enfim as empresas de comunicação de uma forma geral nós sociedade civil eu aqui já falando enquanto a Organização Nacional de Deficientes Físicos representando aqui também está aqui representando a Associação de Cegos de Alagoas e outras que porventura estiverem aí que eu não consigo identificar mas enfim cada um fazendo seu papel e com certeza a gente vai avançar nesta implementação da audiodescrição mas principalmente na inclusão das pessoas com deficiência muito obrigada e até breve porque a gente vai voltar com essa discussão aqui gente muito obrigada e aí e aí Obrigado.